Alô! Hoje eu tô aqui com o Michael Sullivan! Grande! E olha quem tá aqui também. Veio aqui Raimundo Fagner. E aí, brother. Veio visitar a gente aqui. Pegamos ele pro podcast, né, Michael? Isso aqui é um dos amores da minha vida. Tava com saudade de vocês. Posso ir embora? Não! Outro dia eu tomei uma bronca do Fagner. Chorei tudo, cara. É... Chorei. Eu não choro mais. Só no início que eu chorava, mas agora eu não choro mais. Você também? Uh! Todo dia. Vamos lá, vamos lá. Não choro mais de vocês. Sai do foco daqui. Sinto assim em casa. Querido, me conta como tudo isso começou. Olha, começou quando eu cheguei no Rio de Janeiro. E o dinheiro acabou com 15 dias. Em 1967, eu cantava na TV Zona do Comércio em Recife, que era uma televisão que era uma estrutura muito boa. E naquele palco da TV Zona do Comércio, inclusive um dos amigos que cantavam lá, Robertinho de Recife, tocava numa banda que me acompanhava, e o pessoal... Fernando Felizola do Quinteto Violado, que era o Silver Jet, que era... Olha só quem era o Quinteto Violado, que saiu do Silver Jet, e quem cantava... O crooner da banda era Reginaldo Rossi. Não tem nada a ver. Era o Silver Jet. E me acompanhava também. E... Zé Milton, um dos grandes produtores desse país, que produz o Fagra também. E... Naná Vasconcelos já aparecia lá? Já. Pouquinho, mas já. Já tinha o Naná. Tinha muita gente. Tinha o Zé Santa Cruz. E... Tinha... E era gente pra caramba. O pessoal começou aí na Globo. E... Luiz Carlos Clay, do programa Flávio Cavalcante. Luiz Carlos Clay, Katia Silene, que eram irmãos, né? Ninguém sabia, mas eles eram irmãos. E eles tinham um programa na Globo. Tem que dizer quem foi o Luiz Carlos Clay e ganhou o programa Flávio Cavalcante, né? Isso. E eu vim logo depois do Luiz Carlos. E a Katia, depois de mim... Eu cheguei em 67. Eu comecei lá em 65. Eu ganhei um concurso calor na Rádio Jornal do Comércio. Cantando no programa Nilson Lins, que era um concurso calor que tinha os domingos. Que no... Até foi uma coincidência muito linda aqui. Eu assisti... Eu falei que eu ia ser cantor porque eu vi o Luiz Gonzaga cantando no Cine Cacareco, lá em Timbaúba, no interior do Pernambuco. Eu fui criado no interior. E eu vi o seu Luiz cantando lá. E eu não esqueço nunca ele cantando Sabiá. Tanto que eu canto Sabiá no meu show até hoje. Eu me dou... Assim... Me dá vontade de cantar e tem essa coragem de cantar. Depois do seu Luiz cantar, só Raimundo Fagner. Cantar mesmo. Fagner. Fagner cantou com ele, fez discos lindos. Fala da Rádio Jornal do Comércio. Aí eu... Aí eu tava lá... Aí eu vi o seu Luiz cantar. Quando eu cheguei na Rádio Jornal que eu ganhei esse concurso calor, o seu Luiz tava lá pra fazer o show final dos calouros. Aí ele cantava porque tinha sempre uma atração. Você vê. Aí eu ganhei o prêmio com o seu Luiz no palco. Como cantor. Como cantor. E qual música que você cantou? Você lembra? Eu cantei A Casa do Sol Nascente que era uma versão do... The House of Rise Sun. Que o Aguinaldo Timóteo tinha gravado. Tinha gravado Ted Milton. E eu gravei essa... Eu cantei essa música. A Casa dos Meus Sorrisos. Você lembra a data? É feita de ilusão. Eu sei que era dezembro. Quantos anos você tinha nessa época? Novembro... Hã? Quantos anos você tinha? Quinze. Quinze. Sessenta. Era tipo outubro. 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 Outubro mais ou menos assim. Outubro de sessenta e cinco. Aí eu fui pra TV Jornal da Comércio participar de um outro concurso. Sua Voz Vale o Milão na televisão. Que era com grande orquestra. Maestro Clóvis Pereira. Tinha o Maestro Duda. E Clóvis Pereira que até hoje tá aí. E o Duda. E os grandes arranjos com orquestra assim. Lindo. Eu tenho um teatro até hoje lá na TV Jornal da Comércio. Foi a única televisão que foi feita um prédio pra televisão. Porque as televisões do Bravia aproveitavam o teatro. Aproveitavam a televisão. Um espaço antigo. E viravam a televisão ali. O único das televisões novas de 1960. Foi a TV Jornal da Comércio. Tem um prédio até hoje lindo na Rua do Lima. Perto do Rio Caparibe. Lá no centro da cidade de Recife. Até aí não era Michael Sullivan ainda né. Ivanilton Lima. Aí o cara me anunciava. Então esse concurso de calor eu tirei em segundo lugar. Na televisão. Sua voz valeu um milhão. Que igual foi um cara chamado Marcos Aguiar. O cara cantava assim com a voz impostada. Meio lírico. Canto lírico. Tenor. Ele ganhou. Mas os caras acharam que eu cantei tão legal. Que me deram também a oportunidade de ser contratado pela televisão. Porque era contratado só a pessoa que ganhasse o concurso. Mas aí eles acharam que eu mereci. E aí eu fui contratado e comecei a participar dos programas da TV Jornal da Comércio. E ali eu fiquei. E naquele palco foi uma escola porque eu conheci. A Calbi Peixoto tava ali no final dos programas. Você ficava no palco. O Zé Milton lembra disso. Você perguntar ao Zé Milton. E a gente ficava no final do programa. Ia todo mundo pro palco. Os artistas da casa. E ele e Regina se apresentavam. Calbi Peixoto. Roberto Carlos. Simonal. Era tudo. Simonal. Todos os grandes nomes do Brasil. Todo final de semana tinha dois, três nomes ali. Cantando. E ensaiava junto com a gente. Foi aí que o Calbi Peixoto. Em 67. Eu cantei a casa do show. Eu cantei. E o que não vivo sem Zatê. Num programa que ele ia cantar. No Noite Black Tie. Você faz o show. Não me lembro qual. Aí eu tava ensaiando isso na sexta-feira. Eu ensaiei. E o que não vivo. Piu de Nora. Sem Zatê. E eu não sabia italiano. Mas decorava. Até hoje não sei. Entendeu? Então. Aí o Calbi tinha ensaiado. Quando eu ia ensaiar. O Calbi chegou. Eu recuei. Pra deixar atração. Ensaiar. Educação, né? Ele ensaiou quatro, cinco músicas. E recuou. Ficou conversando com o diretor. Eu entrei. Comecei a cantar. E o que não vivo sem Zatê. Ele ficou me olhando. Aí veio com o diretor junto de mim. Falou. Garoto. Você tem muito talento. Cara. Como você canta. Calbi Peixoto. Eu. Pô. Não é possível. Aí o Calbi. Olha. Você tem que ir pro sul, rapaz. Você vai ser um dos grandes nomes desse país. Você tem que ir pra lá. Eu. Fiquei com aquilo na cabeça. Seis meses depois. Os arcos pra ele fora. Vem pra cá. Vem pra cá. Encontrei. Calbi uns vinte anos depois. Quinze, vinte anos depois. Assim. Pessoalmente, né? Que eu encontrava com ele rápido. Mas um dia. A gente se encontrou. Assim. Na televisão. Eu comentei com ele. Ficou emocionado, rapaz. Falei. Você foi o cara que. Eu já tava. Estourado e tudo. Mas você veio no risco total pro vídeo, né? Quando eu cheguei aqui. Acabou o dinheiro. Eu trouxe pouco dinheiro. Quinze dias acabou o dinheiro. Procurei os amigos. Mas os amigos viajando também. Não sei o que. Luiz Carlos, Clay. Viajava. Até dormir na casa do Luiz Carlos umas duas ou três noites. Depois dormir na casa do irmão dele, Vladimir. A Kátia não tava no Rio. Tava em São Paulo. Fazendo uma turnê pro São Paulo. E Marlene Cavalcante. E Edson Vander. Não sei se você lembra. Esse nome aí. É um monte de gente que era. Cantava comigo lá. Todo mundo viajando. E eu fui ficando na rua, ficando e fiquei na rua. Na rua mesmo. Na rua mesmo, mendigo. Aí eu deixava a minha malinha. Eu deixava num... Lá na Rádio Globo tinha um botequim embaixo. Não sei se vocês lembram na Irineu Marinho ali. Onde... A primeira Rádio Globo ali. Ah, tinha Rádio Globo. Onde tinha o jornal, né? Tinha os estúdios da Rádio Globo. E eu deixava ali a minha mala e lavava. Às vezes o coisa pro cara... Às vezes o cara me deixava dormir lá dentro do botequim. E eu lavava porque de manhã ele me dava uma comida lá. Aí eu encontrei um cara que era empresário que me levou na casa da tia Daí, lá na rua do Senado. E esse cara me levou lá porque tinha uma banda que precisava de um crew, né? E aí eu fui. Precisava de um crew, né? E aí eu... Foi muito legal. Eu cheguei... Seis meses depois a gente tava gravando na RCA um LP. Com o Tony Frank. Tony Frank era um cara que começaram com o Timaya. Que nem as pessoas falam um pouco deles. Começou com o Timaya e Cassiano. O Movimento Black começou com eles, com esse time aí. Um dia o Carlos Leme, que era baixista nosso, entrou com o Timaya e Cassiano lá pra pegar o Rango lá em casa, na casa da tia Daí. Porque como eu fui cantar na banda, a tia Daí ficou com pena de mim. Eu com 17 anos. Falou, não, meu, fica aí. Eu já tinha feito 18. Você vai ficar aqui em casa. Mas eu fiquei lá na casa deles. Tinha o Renato, o Paulo, a menina, entendeu? E aí eu fiquei lá na casa deles. E aí a gente começou a tocar. Foi quando entrou o Tim com o Cassiano. E ali eu comecei... Aí o que era que o Tim queria com o Cassiano? Eles queriam fazer uma... Que a banda ensaiasse com eles. Porque ninguém queria gravar com eles. Ele queria ter uma banda pronta. Com aquele repertório. Azul da Cor do Mar, Primavera. Tudo tava pronto. O Tim começou a me mostrar um disco da Motal. E aí eu comecei a aprender a tocar guitarra legal. O Tim é levada. Hoje eu toco como ele. Minha levada é o Tim. Entendeu? Porque o Tim tocava violão. Mas ele tocava como se fosse guitarra. Ele não tocava guitarra assim de palheta, né? Ele tocava mais... Eu aprendi a tocar com ele. Ele me deu um violão nessa época. Porque tá até hoje lá em casa. E aí... Foi... Só que ele depois... Acho que a banda era ruim. Entendeu? Aí ele fez uma banda junto com o Cassiano. Que era dos Diagonais. Que aí... Foi quando eu conheci... A banda... Nós gravamos esse disco com o Tony Frank. Na RCA. Os Nucleares. Na RCA. Aí nós fomos pra CBS. Os Nucleares. Que virou o Selvagem. Os Nucleares viraram o Selvagem. Aí já tinha um compositor. Michael Sullivan, né? Não. Não tinha. Porque ali tinha o Wildo. Nessa banda do Selvagem entrou o Wildo. Que o Wildo conheceu o Tim quando o Tim estourou. Final de 70. Nós ficamos juntos. Com o Tim... 69... Final de 69... No final de 69 o Tim estourou. O Wildo foi em 70. No final de 70 o Wildo conheceu o Tim e começou a trabalhar com o Tim. Eu fui pro Redação Bluecaps e o Wildo foi. Naquela época eu fiz a primeira música minha com o Wildo. Foi gravado pelo Zé Roberto. Qual é a música? Rapaz, eu não me lembro. É. Como é que é? O Wildo sabe. Ele já me atende e já cantando a música. Porque ele falava... Tu não gosta não da música, não? Aí ele já... Não é que eu não gosto. Eu não me empolguei com a música. Apesar de que eu agradeço o Zé Roberto até hoje. Porque quando eu trouxe minha mãe ele... O dinheiro dessa música fez com que eu montasse uma casa. Eu montei um apartamento pra minha mãe e pra minha irmã. Com essa primeira música. Com essa música. Com o dinheiro dessa música. Porque o Zé Roberto, depois do Roberto, quem vendia mais era ele. Ele vendia 300 mil cópias. Porque ele gravava um disco de cover dos sucessos. Assim, do que acontecia no Brasil. No Brasil. Quem é? Zé Roberto, lembra? Até hoje ele tá aí. Eu encontrei com ele em Natal. Eu tava em Fortaleza. Cantor. Cantor. Zé Roberto. Você conhece o Esqueleto? Conheço. Eu tô falando que ele sabe tudo. Ele sabe tudo. A história toda. Não conheço a fundo, mas conheço. Fez muito sucesso nessa época. Muito sucesso. Ele vendia. E o Mauro Mota, que me ajudou muito. Vale lembrar que quando uma música estourava nessa época, assim, era muito dinheiro, de fato, né? Que o compositor... É, porque vendia disco. Você, mesmo que não tocasse no rádio, você não ganhava dinheiro a cada, mas vendia disco. Você comprou... Roberto Carlos vendia 600 mil, 700 mil disco. Você ganhava... Dava pra comprar um apartamento, rapaz. Você gravar com o Roberto era ganhar na loteria. E o Zé Roberto não ficava atrás. Deu pra montar o apartamento. Deu da minha mãe. Eu trouxe minha mãe. Tive dinheiro pra mandar buscar minha mãe. Ela ficou... Tava comigo na casa da tia daí. Lá. Minha mãe e minha irmã. E aí eu fiquei. Foi ótimo, cara. Foi muito legal. Você vendia... Lançava o Compacto, vendia o Compacto e depois lançava o LP e vendia o LP de novo. É, eles queriam... Eles queriam investir num cantor novo. Eles lançavam o Compacto. Aí... Esse... Se o Compacto fudesse certo, vendia 100 mil discos, 80... Esse dinheiro do Compacto eles não pegavam. Eles investiam tudo no artista pra ter dinheiro de verba de promoção e pra fazer o disco novo, que era o LP. Você teve Compacto também, Raimundo? Hein? Você teve Compacto também? Tive. Tive. Fui na época do Compacto. O meu primeiro Compacto na RGS ali no Fagner foi o que pagou pra fazer. Mas aí é o Compacto. Você tinha que lançar um Compacto e escolher uma música pra estourar. É. Uma vez ou outra errava. Tinha duas músicas, uma de cada lado, né? Tinha uma de cada lado. Aí essa música era a que abria. Às vezes o lado B é que estourava. Você fazia fé no ar, mas era o B que descobria e começava a tocar. E vendia... Vem daí o termo lado B. Compacto duplo. Às vezes tem o duplo. Sim, tem o duplo, é. O duplo eles tiravam mais do LP. Eles lançavam o LP. Se o LP às vezes estourava, mas não vendia muito, porque era um artista novo, às vezes não vendia muito. Aí eles faziam um Compacto duplo com as melhores músicas do disco que eles achavam mais comerciais. E lançavam. E trabalhavam esse Compacto duplo, esse Compacto duplo explodir. Aí já servia para fazer o segundo LP. E aí o cara fazia carreira. Márcio Greik era assim. Márcio Greik lançava um Compacto depois do LP. E às 14 de maio era isso. Eles lançavam... O Daí José foi lançado dessa maneira. Eu toquei no primeiro disco do Daí José. Minhas coisas. Eu estou tocando guitarra ali. Entendeu? Então... É uma escola ali da CBS, cara. Mauro Mota, Rocine Pinto, Raul Seixas. Que era o Raul Zito. O Raul foi a IR antes, né? É. Eu almoçava todo dia com o Raul. Eu, Raul e Mauro. Que era Raul executivo de gravador. Não dá para imaginar. É. Cara bom para você traver aqui é o Mauro Mota. Sabe tudo. É um... Ele começou no Renato ali em 70. Quando eu cheguei, os carambondos já tinham entrado no lugar dele. Ele pegou a escola do Sr. Evandro. Sr. Evandro. Evandro Ribeiro sabia tudo, cara. E eu estava ali colado com o Sr. Evandro ali o tempo todo dentro dos estúdios. Tudo que eu aprendi na minha vida foi Renato Barros. Uma escola... A família Barros. Ed Wilson, Renato Barros e Paulo Seda Barros. O primeiro rei da juventude no Brasil quem foi? Rei foi... Primeiro foi o... Antes do Roberto. O rei da voz. Não, não. Antes do Roberto foi o... Rei da juventude foi o... Sérgio Murilo. Sérgio Murilo. Que brigou com o Sr. Evandro. Exatamente. Ele deixou de assinar o contrato que o Roberto assinou. Que o Roberto assinou. O Roberto estava na porta lá esperando. Olha só. O Sr. Evandro estava com o contrato do rei da juventude por Sérgio Murilo. O Roberto ia lá pedir e ele não dava. Aham. Aí ele faltou um dia, faltou no outro, ele chamou o Roberto. Ele falou que não ia assinar, que tinha uma proposta melhor. O Sr. Evandro ficou em cima dele lá. O Mosquinha vivia um mês. Ele falou, não, não vou assinar. Estou pensando em outra proposta. Aí o Sr. Evandro assinou com o Roberto. E o Roberto... Bum! Foi embora. O Roberto foi uma explosão, né? Isso é que ano, exatamente? 62, 63, por aí. 61, 62. E desse período até teu primeiro grande sucesso mesmo? Assim, o maior hit? Não, o meu? Teu. Não, o meu foi 69, 70, né? Porque eu tenho 8, 10 anos menos que o pessoal aí da Jovem Guarda, da MPB. A única da minha idade é ele. É o Fagner. Seria um bom cara Sérgio Murilo, né? É. Se ele conseguisse. Tá vivo ainda? Não, já foi. Ah, é? Já, já foi. Já foi. Tem uns 4, 5 anos. Nesse momento da CBS foi quando começou os discos em inglês, é isso? Porque teve esse momento que foi se todo mundo cantava em inglês, né? Não, mas o inglês começou em São Paulo, em 73, que... Summer Holiday, gravado pelo... Que era o... Esqueci o nome dele. Summer Holiday... Não, 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 não... É, é... E aí o Morris Alba, em 74, gravou o Feelings e estourou no mundo em 75. Que loucura isso, né? O cantor brasileiro cantando em inglês e estourou no mundo. Primeiro lugar na Billboard. Feelings, se eu não me engano... Morris Alba é a música mais regravada do mundo. É a música mais regravada. Hoje, as 5 músicas mais regravadas do mundo. É Garota de Ipanema, Yes The Day... Feelings. Feelings. Que loucura isso. As 5 mais regravadas... É... Aquela que... It's now or never... Novo Express, né? It's now or never... Que é o italiano, né? Que depois foi fazendo versões de... Quem era a gravadora dessa faixa aí? Essa faixa era da RGE. O Feelings. Que o Morris Alba é que se produziu... Ele que... Porque ele era professor de inglês. Era o Maurício Alberto. E estourou no bravil da novela. Logo depois de 76. Tanto que tem alguns discos da Keitel que fazia aquele pau de cebo lá que negociamos... Que era um negócio assim com vários artistas, né? Eu adorava aqueles pau de cebo. É. E eu tô junto com o Morris Alba com o My Life. E o My Life foi o compacto mais vendido... Um dos mais vendidos na história do disco. Eu vendi quase dois milhões de cópias de... Cantando em inglês. Em inglês. Foi aquela história que eu contei... Que eu tava contando aí pra você. Que foi... Que eu fui pra São Paulo. Conheci o Zé Rosenblitz e o Zé Zé Zin da Top Tape na Rádio Tupi. E ele falou... Você não compõe? Você é do Renato? Você é músico? Você não compõe? Não quer gravar uma música em inglês, não? Já vi o movimento que tá aí? Ele falou... Aí bancou a minha ida a São Paulo. Eu e o Scarambone. Que era o tecladista do Renato. Aí fizemos a música My Life. Eu compus My Life. Scarambone botou letra. E depois ele deu pra alguém dar uma arrumada se a letra tava certa. E aí nós fomos pra São Paulo. Gravamos duas músicas. Nobody Knows. Que era com o irmão do Luiz Carlos Vinha, Fernando Vinhas. E... Ele veio pra cantar. Foi, cantou, ficou linda e estourou a música. E eu gravei o My Life, mas não foi pra eu cantar. Eu gravei, fiz a música legal em inglês. Fez a guia. Fiz a guia. E aí botei uma guia muito legal e... O Zezinho ouviu, mostrou pra novela o casarão pro diretor da novela. Nego, não, tem que botar essa música. Vai ser o tema principal internacional da novela. Aí eu falei, cara, eu não posso, não sou eu que vou cantar. Falei, não, só lança essa música se você cantar. Já tá pronto, já mocha. Falei, tem que falar com o cara da CBS lá, com o Renato. Porque eu sou do Renato e sou do Bluecap. Eu era Bluecap, pô. 76. De 71 a 77. Aí ele falou lá, o pessoal liberou, ele botou no ar e falou, tu não vai, não é pra aparecer. Ele falou, ó, tu tem que vir aqui hoje porque tem que botar um nome. Aí eu fui na Top Tape correndo. Tô mandando pra fábrica, tem que botar um nome aqui. Qual o teu nome? Aí eu falei, por causa do Michael Zeca, eu falei, Michael. Aí ele falou, não, mas tem que ter um sobrenome. Eu falei, porra, aí tu tá pedindo muito, pô. Aí ele abriu uma lixa telefônica. Ele e o Joel Lebovitz, não esqueçam nunca esse nome. Era o cara que trabalhava na editora dele. Era um vice-presidente da companhia lá. Joel abriu uma lixa telefônica de Nova York. Tava lá, eu fui olhando, Michael. Michael Sullivan. Falei, vai ser esse. Foi assim? Assim. Aí botou o Michael Sullivan. Mas não era pra eu aparecer. Só que a música explodiu de uma maneira que todas as pesquisas que ele falava, em primeiro lugar, qualquer parada do país era em primeiro lugar, era eu disparado, assim, uma loucura, vendendo um milhão de cópias de CD. De... De compacto. De compacto. E só tinha uma música no compacto, que era um maravilhoso. Do outro lado, o escarambonte tocou de piano. O outro lado do compacto... Tipo o Richard Klemmer. Tu tem esse compacto? Tu tem esse compacto? Hã? Você tem esse compacto? Tenho. Inclusive, tem um que eu comprei agora. Minha mulher achou no Japão, lançado no Japão. Olha que legal. Tudo escrito em japonês. Foi lançado no Japão. Aí ela comprou. Tinha um cara vendendo. Uma curiosidade sobre essa época. O público realmente achava que eram artistas internacionais? Com certeza. Todo mundo achou. Não tinha internet na época, obviamente, então a informação demorava. De repente até ele também achou. Achou. Não, eu já tava certo que eu era... Michael Sullivan. Michael Sullivan mesmo. Que é o nome irlandês, né? O primeiro Michael Sullivan negão, sou eu. Irlandês, sou eu. E tua inglês era bom nessa época? Nada. Inglês de... Eu cantava muito inglês nos bares, então a gente é jovem. A gente canta quase sem sotaque, né? Porque você decora, né? Eu cantava. Eu cantava, sabia dos ingleses. Se fosse os Estados Unidos, quando eu fui lá, era aquele inglês de... Até hoje, meu inglês é sotaque pra caramba. A gente fomos, né? Manda tudo. Em inglês, mas dá pra se tirar. O negócio é se comunicar, né? É. Eu sou... Eu me comunico fluentemente, eu falo. Então, na realidade, naquele... Aí o Walter Lacer mandou me buscar, que eu ia fazer o Fantástico, o Globo de Ouro. Em primeiro lugar, chegou o Nelson, que era um cara gordão assim, o Nelson. Chegou lá no... No... E... Eu tava fazendo um baile com o Renato, no Mauá de São Gonçalo. E quando eu cantava no baile, lembro que eu falava... Caramba, cara, você canta igualzinho, cara! É igual, cara! Porra! A gente vinha pros baile ouvir os... Vocês cantam as músicas em inglês, só que tu é igual! Ouvia todo mundo falar comigo, bater... As fãs levavam... Maquina. Levavam máquina, não sei o quê, aquelas maquininhas, né? E batia foto, não sei o quê. Pô, você é igualzinho, cara, pô, cantando. Eu nunca tinha aprendido televisão nem nada. Foi quando chegou o Nelson, falou, ó... Lá você falou que você tá escalado quinta-feira pra gravar o Globo de Ouro. Isso era no domingo. Quinta-feira e gravar um lance pro Fantástico no domingo. Pro domingo. Falei, caramba! Aí eu perguntei, eu falei, como é? Não era pra aparecer? Aí o Zezinho falou, não, cara, aparece porque realmente tá uma loucura. Não dá pra ter todo mundo ligando pra cá, sabendo quem é que tá cantando, se vai vir pro Brasil. Falei, mas já tá no Brasil, cara. Falei, o Zezinho que bateu com os caras. Vai lá em São Gonçalo, tem coisa na N. E pra quem é novo, as pessoas não entendem que nessa época, quando você ia no Fantástico e no Globo de Ouro você era sucesso, né? Não, claro. Era uma loucura. Era uma loucura. Eu desci, o primeiro lugar era eu no Globo de Ouro. Eu desci em primeiro lugar, pô. O tempo todo em primeiro lugar. Era o My Life. E aí foi uma loucura, né? Começaram as televisões querendo... Mas o povo ainda achava que eu era americano. Mesmo quando eu falava, dava entrevista em português, mas nega achava que eu era americano. Pô, o gringo aprendeu português rapidinho. E foi, não sei o quê, e pá. Foi quando eu gravei o Sorrow, Locomotivas. Também foi muito sucesso. Mas o My Life tinha sido uma coisa tão forte que até esconde o Sorrow. Muita gente gosta muito do Sorrow. E aí eu gravei o Sorrow. Também... Mas aí eu resolvi gravar em português depois do Sorrow. Zezinho falou, não faça isso. Eu vou te levar, você vai fazer um disco em Nashville. Tô com a banda toda lá. Tô com um produtor americano. Tuas músicas. Eu já tinha meia dúzia de música pronta pro disco. Eu vou te lançar no mundo, velho. Vamos embora pro Sorrow, você vai morar lá. Vou te deixar morando em Nashville. E a partir dali eu vou te lançar pro mundo. Não grave em português. Tira isso da cabeça. As pessoas ouvem tua música lá fora. Sabe quem queria gravar a música que o Zezinho não liberou? Porque ele queria lançar comigo e com outra pessoa lá. O cara do Obama Self. O Eric Carmen. Uau. Quando ele ouviu na Europa, ele ouviu na feira lá no... Tem aquela feira de disco da Europa, o Midem. O Midem. O Midem. Ele ouviu no Midem. Na França. Na França. O empresário dele levou pra ele. E ele adorou a música e queria gravar. O Eric Carmen, ele tinha uma banda muito conhecida chamada Raspberries, né? É, Raspberries, pô. Uma banda que fez muito sucesso. É, depois ele já tinha gravado o Obama Self. Ele tava explodido com o Obama Self. Tava gravando um disco novo dele. E você rejeitou a proposta de morar na gringa e resolveu gravar um disco em português. Também em português. É aquele disco capa preta que eu tava falando aqui com... Você falou que você não gosta muito, né? Desse disco. Não esquece aqui porque eu não gosto muito daquele disco. É um disco muito... Eu tava num momento difícil ali. Disco pra baixo pra caramba. Eu nem escuto aquele disco. As pessoas gostam muito. Tem umas melodias muito bonitas. Arranjos, melodias, tudo. Mas eu não gosto muito daquele disco ali. Eu gosto mais do outro. Chama Soul Brasileiro esse disco, não é isso? É, Soul Brasileiro. A capa ganhou todos os prêmios, né? É uma capa que era em alto relevo assim. Preta com prateado assim. Todo em alto relevo assim. Meu rosto desenhado assim. De uma certa forma o nome do disco, quando você recusa gravar em inglês no exterior e opta por gravar no Brasil, o disco chama Soul Brasileiro. Soul Brasileiro. Representa talvez isso. Que eu queria inclusive botar Soul de Soul de alma em inglês. Mas aí os caras não acharam legal. Não, bota Soul mesmo. Que eu queria botar Soul Brasileiro. E teve algum hit nesse aí que estourou ou não? Ele ficou meio... Teve uma música que eu fiz pro meu filho, o Rodrigo. Um mundo melhor pro meu filho. É muito bonita essa música. Que eu fiz, foi muito legal. Tocou muito. Eu ia no Chacrinha. Chacrinha me entregou o Velho Guerreiro com essa música. Eu tenho o Velho Guerreiro até hoje lá em casa. Poucas pessoas têm o Velho Guerreiro. Eu cheguei no Chacrinha. Ele falou, eu gosto muito de você. Vou fazer uma surpresa pra você hoje. Eu falei, caramba, que surpresa é essa? Quando eu acabei de cantar, ele... Alô, tá aqui pra você que eu acho que você é um dos maiores cantores desse país. E não sei o quê. E pá, e me deu o Velho Guerreiro. Eu quase caí duro no palco. Que foi que a gente... Ele deu o Velho Guerreiro. Nessa época, você não tinha nem nascido ou era criança? Eu era em 79 isso aí. É, eu nasci em 73, criança, vendo Chacrinha. 79. Eu tinha 29 anos. E aí... Foi embora, né? Foi quando não deu certo. Eu montei uma banda. Até o Paulo Massadas entrou nessa banda. Eu gravei um disco na Keitel, que eu gravei duas músicas do Paulo. Uma que ele fez com baixista e outra que ele fez sozinho. Eu gravei duas músicas do Paulo. Quando eu gravei essas duas músicas dele, eu gostei muito e tudo. Eu falei, pô, vamos fazer umas canções. Daí a gente começou a fazer ela em 79, 80. E a gente começou a compor. Aí só explodimos em 82, quando o Tim Maia gravou Me Dê Motivo, né? Não foi Leva primeiro? Não. Leva foi em 84. O Me Dê Motivo, o Tim Maia pediu pra gente fazer uma música que eu gravei com o Tim Maia nos Fevers. Que eu regravei ela, fiz um remix dela e regravei ela em 80 e 90 e pouco. Não. Em 2003. Regravei num disco chamado Duetos que eu fiz em 2003. que o Fagner cantou comigo o 2, que eu fiz com o Paulo Ricardo. Tem eu e o Fagner cantando o 2. Que é uma interpretação absurda. Isso aí é um desemprego. Ele desemprega as pessoas, entendeu? Cantar com ele... Vai lá, continue isso. Continue, continue. Ele fica... O que é que ele fala? É um desemprego. Eu quero coragem. O Tim falou, não cante nunca com o Cassiano, Ivan Dilton. Eu acho que ele devia ter falado, não cante com o Raimundo Fagner. Então, aí eu fiz... Aí eu tava... Essa música foi gravada pelos Fevers no LP de 82 dos Fevers. Como que chama essa, em específico? 82 ou 83. E chamamos o Tim Maia pra cantar comigo. E aí nós gravamos uma música chamada Frente a Frente. Calma, meu amigo. Sente aqui pra conversar. Tem uma aventura. Ele cantou comigo. Aí, no intervalo... Quando acabou a gravação, ele botou voz. Eu botei voz. Falou, pô, tá cantando bem, Ivan Dilton. Mais do que o Tim Maia, não. Mas tá cantando bem. Tá cantando bem. Aí eu... Acabou a gravação. Aí eu tava... O Paulo tava no estúdio, que a música era minha e do Paulo. A gente tava com muita fé nessa música. Aí o Tim me chamou assim... Pô, vocês podiam fazer pra mim uma música? Eu falei que o Barry White... Eu queria falar. Alô, no ouvido da menina, assim, falando. Eu queria falar. E depois cantar, soltar a voz. Nós fomos pra casa na hora com a dica e fizemos o Mi Demotivo. No outro dia tava pronto. Fizemos uma fitinha, eu cantando com o violão e mandamos pra ele. Aí eu viajei e não soube mais. Eu soube só de uma história. Que quem fez o piano daquela música é o Marquinho. O Marquinho que tocava com ele. Aquele piano bonito pra caramba do Mi Demotivo. Aquele ali é uma base. Só tem piano, baixo e bateria. E tem um violãozinho lá, meio sarapa lá no fundinho. Mas é baixo, bateria e piano. E aí ele falou, não, tem que completar. Eu não sei se eu vou botar essa música no disco. Um dia que ele tava doidão lá, cansado pra caramba. Estava atacado. Não sei, meu irmão. Aí eu marquei. Pô, tu enlouqueceu, rapaz. Essa música. Não, tem que fazer coro aí. Tem que fazer coro. Aí tava o pessoal da banda lá com ele. Ele fez o coro. Ele cantou na hora. Declamou. Falou, pô, vou chorar muito. Essa música é muito de corno. Pô, Ivanilta é coro e fica mandando essas música de coro pra mim pra eu cantar. Aí ele cantou. Essa foi a história que o Marquinhos me contou. Que maravilha. Aí ele gravou. Aí falou, não, mas só vou botar se eu tocar uma flauta. Aí o Marquinhos, caramba. Tá bom, Ti, vai lá, toca a flauta. Aí tem uma flautazinha. Não tem uma flauta. Tem. Tem uma flautinha lá. Ele cantando. Se ele não tocasse essa flauta, não ia pro disco. Aí ele tirou aquele lá, quase uma cópia de monitor, velho. Me deu motivo. Mixou rápido. Mandou pro ar. Começou o primeiro Descobridor dos Sete Mares, né? O disco. Estourou o Descobridor. Aí botaram, me dei motivo. Pô, foi pela Lança, que era do Jário Pires. E um outro cara que era da CBS. Esqueci o nome dele. Meu amigo, esqueci. Desculpa, não me lembro do nome dele agora. E o disco foi uma explosão. Uma explosão o disco. E vendeu mais de um milhão, né? Estou pro time do um milhão. O disco foi uma loucura. Me deu motivo. Ganhei todos os prêmios. Do Silvio Santos. Prêmio de não sei quê. Prêmio de não sei quê. Prêmio de não sei quê. Todos os prêmios do... E ali a gente começou. Sul e Viva Sada. Foi quando o tio pediu outra música. Não pediu. Veio o Leva. Porque o Leva é uma música que eu fiz pra Rádio Bandeirantes, São Paulo. Né? É uma música... Se você ver a letra... A letra é a rádio fazendo uma declaração de amor por Deus. A rádio falando. Foi bom eu ficar com você o ano inteiro. Pode crer, foi legal, foi amor verdadeiro. No carro, na rua, no bar, estou sempre contigo. Toda vez que você me ligar, você tem um amigo. Estou pro que der e vier, conto sempre comigo. Pela estrada buscando emoções, despertando sentidos. Com você, primavera, verão, outono ao inverno. Nosso caso de amor tem sabor. De um sonho eterno. Leva. O meu sonho contigo leva. Tanto que era eu cantando. Fiz o arranjo com o Lincoln. Back vocal. Golda herança de back vocal e tudo. Pá! Armamos o circo e mandamos. E eu mandei. E os caras tocavam na programação. E a música era mais pedida da rádio. Quando o Tim foi fazer um show lá em São Paulo. As Rádio Bandeirantes. Aí chegou lá e o cara mostrou pra ele o diretor. Olha a música em primeiro lugar aqui. Mais pedida. Como é que era o pessoal das outras rádios? Ficava querendo tocar e não podia tocar. Porque ele pedia nas outras rádios e o nego não podia tocar. Não podia. Porque era quase um jingle. Aí o Tim falou chorando. Pô, minha mulher me abandonou. Você não me mostra essa música. Quem é você pra cantar essa música melhor que o Tim Maia? Eu que vou cantar. Falei, Tim, essa música é um jingle. Como é que tu vai gravar? Quem é que vai tocar essa música? Meu irmão. Aí ele mudava a voz. Meu irmão, eu te ensinei a cantar, a compor, a tudo. E você quer me ensinar? Eu sou o Tim Maia. Quando eu cantar vai ser sucesso no mundo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, tá legal, Tim. Ó, daqui a dois dias eu tô no Rio. Tô indo lá do Lincoln Olivetti. Nesse mesmo arranjo, no mesmo tom. Vou lá, só tiro a tua voz e eu vou cantar. E você lança lá pela RCA. Falei, tá legal. Falei, não vai dar nada. Cara, a RCA botou no ar com ele. Em 15 dias era o primeiro lugar no Brasil inteiro. Cara, uma força, cara. São Paulo, toda a rádio tocando em São Paulo, acabou... Era a canção do final de ano da Bandeirante, cara. Caralho, que loucura isso. Tanto que tinha um giro que tinha uma versão que eu cantava... Leva o som da Bandeirante. Jesus. Faz a sua festa. A gente fazia isso, todo mundo fazia. Eu fiz isso. Você fez. Agora que eu tô lembrando. Os artistas iam lá na Bandeirante e cantavam. A Bandeirante pedia. Fazia nem puto assim, não queria fazer. Ninguém queria fazer, cumprimentar as outras rádios. É, pois é. Tinha um pouco isso. Com certeza. Você não queria fazer pra não se comprometer. É. Muita gente não fazia, mas vários artistas foram lá e cantaram. Nessa época, exato, você tava fazendo o quê, Fagner? Que ano foi isso? Não, em 1984 você tava com... Qual era a música da época? Em 1984 eu tava envolvido com o Luiz Gonzaga. Mas até era, não lembro o que disse não, mas era... 86 foi quando eu saí da CBS por conta do RPM. Em 1984... Por que que você saiu do... Ah, o disco de Londres. Em 1984 foi o disco de Londres. Foi o cartaz. Foi o cartaz. Mas por que que você saiu por conta do RPM? Não, porque o time... Porque os caras estavam trabalhando deles direto e não estavam me trabalhando. Aí eu fui lá e tinha um novo presidente chamado seu Boiler. 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 Era o novo presidente. O cara não sabia nada. Porque o cara dizia que ele boiava, não sei. Não, o Boiler, o Boiler. O nome dele era assim. Era o Boiler. Aí eles não estavam me trabalhando. E eu cheguei e ele botou um cheque de um milhão de dólares, foi um milhão e meio de dólares. Pronto. Estamos esperando o seu produto. Eu digo, o senhor guarde seu cheque. Eu sou uma obra de arte. E foi assinado de graça pro Manolo, que é bandido. Eu saí com um milhão de dólares na mão... Mas o Manolo foi muito bom pra gente, rapaz. Pra mim o Manolo foi... Claro que ele foi... Mas tudo bem. Vocês tiveram ali o lance. Mas a história que ele tá perguntando justamente dessa data... Isso, isso, isso. Foi essa coisa aí. Foi o estouro do Paulo Ricardo e eles não trabalharam em disco meu, que tinha algumas músicas... Exatamente. Boa. Mas eles ficaram muito envolvidos. E não trabalhavam. Aí eu fiquei... Pegou o cheque e foi pro outro lugar lá. Assinou de graça. Eu fui assinar de graça porque o Ramon Segura tava lançando aqui a BMG e foi na minha casa dizer que... Não é essa história, mas é o dele, é o... É. Mas o Manolo... O Manolo tinha uma vantagem. Qualquer cara que trabalha com disco tem problema. Entendeu? Sabe a história do coelhinho e da serpente? Aquela história... Você é o quê? Pô! É, o coelhinho. Entendeu? Então... Mas... O Manolo tinha uma vantagem muito grande. Ele deixava a gente trabalhar. Ele acreditava. Fagner tava fazendo um disco... Não mexe com o Fagner. Ele tá trabalhando o disco. Ele tá compondo, ele tá produzindo... Dava liberdade artística, né? Artística... E a... Se o Edson Coelho chegar e falar... Véio, tem que botar uma grande em cima disso aqui porque isso aqui tem que fazer promoção pra caramba... Na hora, não tinha esse negócio. Manolo trabalhava... E tinha igualdade no cast. Ele não separava o cast. Fulano merece isso, o fulano merece aquilo. Podia ter o nome que fizesse, mas o cara vendia disco, era vendedor... Ele liberava o que fosse. Era do mesmo... Todo mundo do mesmo nível. Essa era a vantagem. Eu trabalhei com muita gente e muita gente não era assim. Essa foi o grande lance do Manolo. Entendeu? Porque se o Fagner viesse com um disco bom, põe tudo. O Edson... O que é que precisa? O Edson precisa de tanto, tem que botar tudo. Põe. O Edson Coelho quer trazer aqui também. Ele tá na história do mercado, né? O Edson é o maior homem de marca da história do país. É, ele é cascudo demais. O... Bicho, o cast... O Fagner tava lá. Olha o cast da RSA. Jamais será feito. O cast do MPB da RSA era a Fagner, Maria Betânia, Gal Costa... Cara, o Chico Buarque. Rapaz, era um cast absurdo. O cast popular, Roupa Nova... É... Joana. Joana. Alcione. Alcione. Zé Augusto. Zé Augusto. Rapaz, Veca Pagodinho. Cara, tinha 60 artistas que era... Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves, Luiz Gonzaga. Se não me engano, a Fafá tava, né? Todos vendendo o disco. Fafá de Belém também, eu acho, não? Fafá de Belém. Eu fiz seis discos da Fafá. Eu produzi... Os discos da Fafá lá foi o que produzi, o da Joana. Rosana era a RSA? Não. Rosana era a CBS, que não foi porque... Não quiseram que ela fosse porque eu... Quando... O que que aconteceu? Rosana tava com uma passagem pronta pra ir pra... Pra ir pra fora. Ela ia morar em Londres. Eu mandei uma música pra ela, pro Max. Max pediu, tô fazendo um negócio aqui com a Rosana. Aí eu mandei... O Max bancou a Rosana e fez nenhum toque. Nenhum toque, eu querendo... Dizemos... Mandei essa música pra ela. O Max botou a música na novela. A música começou a tocar, o Max falou... Rosana, você não vai mais embora. Ela tava com uma passagem comprada. A Rosana foi na minha sala, ali, que eu ficava muito com o Fagner conversando com todo o seu Luiz tocando acordeon pra mim. Aquilo ali na RSA... Que época incrível, né? Não tem época igual. Não tem... Eu respeito todas as gravadoras, mas aquele cast, desculpa, não tem mais. Não, você pode comparar com o cast da Phillips dos anos 70. É, é, claro. Mas... Tinha tudo, né? Tinha tudo, né? Não, vendia disco, o outro não vendia. O outro era um ou outro. Não, como o cast da Audion também, que tinha Gonzaguinha, naquela época... Mas era menor, mais reduzinho. Era mais reduzinho. Era mil... E Comba Filhos também era mais reduzinho. O nosso tinha 60 clássicos. 60... Olha as pessoas que eu falei aqui. Se você botar e escrever, eu vou andar com esse cast aqui no bolso. Meu irmão, mostre um cast assim. É inacreditável mesmo. É inacreditável. Hoje eu fico olhando... Eu fico falando com minha mulher, falando... Olha esse cast, olha quem eram as pessoas. O suplemento, um dia era Gal Costa, Maria Betânia, não sei o quê, Amado Batista, só um milhão de... Reginaldo Rossi, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Pá, pá. E vinha Zeca Pagodinho, Martim da Vila. Esse é o suplemento desses dois meses aí. Aí, no próximo dois meses... Pô, Raimundo Fagner, Joana... Roberto Ribeiro era da onde, Roberto Ribeiro? Roberto Ribeiro era da Odeon. Crack, né? É. Que o... O Miguel sabia armar um cast pra arrebentar, cara. Ele armava mesmo. O cast da Odeon foi todo armado por ele. E aí... Inclusive o repertório, né? Vem cá, uma coisa que a minha geração... Ouviu muito, que eu não sei se é verdade ou não, que quando o Hit estourou, que o Roberto pediu pra apagar o Hit lá na... Isso é verdade ou mentira? Não. Não sei disso. Não... Já ouviu falar dessa história? Não, não. Eu vou te falar o Hit. O Hit quem levou... O Maírton Bahia... O Maírton Bahia levou o Hit pra Odeon. Mostrou em todas as salas. Menina Veneno. Ninguém quis. Eu ouvi o Menina Veneno, eu não dava muita opinião. Na época, o Hit foi em 82. Era 81 pra 82. Eu tinha entrado nos Feveres. Tava ali com o Miguel ainda fazendo umas coisas. Não dava muito papo. Eu só falei pro Miguel, vocês enlouqueceram. Vocês não vão ficar com o Hit, com esse disco, com essa pessoa que o Maírton trouxe. Eu ouvi o Menina Veneno, eu chapei. Isso foi um Hit. Até hoje. Obra-prima, cara. Literalmente um Hit, né? Um Hit, cara. Falei, vocês não vão ficar com essa pessoa? Não, o pessoal não gostou, não sei o quê. Todo mundo ouviu. Todos, todos. Tinha quatro, cinco diretores artísticos ali. Todos ouviram. Todos. Eu tava lá. Ninguém ficou. Ele levou pra CBS. Um mês depois era o primeiro lugar no Brasil inteiro. É, a lenda que corre em vários blogs é que o sucesso dele foi tanto que o Roberto Carlos ficou incomodado e pediu pra abafar o disco seguinte. Tipo, como essas coisas, as pessoas falam um monte de coisa, a gente nunca sabe o que é verdade e o que aquilo não é, né? O Roberto se preocupa, rapaz. O Roberto se preocupa com nada porque o Roberto, ele sabe que ele é tão grande que ele não se preocupa nada com nada, não. Isso tudo é folclore. As pessoas falam que o Roberto é sucesso porque ele tem inveja das pessoas. O Roberto é sucesso porque ele é um talento absurdo. Não, e as pessoas criam as histórias mesmo, né? Eu lembro quando... Raimundo, você vai aonde? Eu vou tomar aí que tá rolando muita mentira. Vem cá, nessa época... O Roberto não percebe, tá brincando? É. Climente, posso puxar uma? O Roberto não percebe. Deixa puxar uma pergunta. Bom, eu conheci o Roberto de perto, conheço o Roberto de perto. Ó, o Raimundo saiu e jogou uma bomba, né? É, jogou uma bomba. Jogou uma bomba, você vai ter que explicar. Não, mas eu nunca vi o Roberto de perto. Fala aí, sketch. Conheço o Roberto quando eu cheguei em 1970. Gravei com ele no coro, tocando guitarra, no Abadamante. Abadamante. Foi quando eu conheci mesmo o Roberto assim a fundo. A partir dali se tornou... Gravou quatro músicas minhas. Gravou Amor Perfeito. Pergunte pro seu coração. Pergunte pro seu coração. Meu ciúme. Gravou quatro ou cinco músicas minhas. E o Roberto... Ele se preocupa com ele dia e noite. Dia e noite. Pode ser que ele tenha reclamado de alguém... Ah, tá divulgando muito fulano e não divulga o meu. Igual o Fagner. O Fagner não falou? Pô, tô saindo porque tu só pensa no fulano e esquece de mim. Pode ser que qualquer artista tenha isso. Agora, de puxar tapetes, eu não acredito jamais nisso do Roberto. Eu sempre considero que as histórias são sempre meio aumentadas, né? É. Toda história que você ouve, você dá um desconto de dez dias ali que deve ser o real. Em cima do que você ouviu. É, porque o Roberto é um cara que se preocupa com tudo que tá acontecendo em volta dele. A música pra ele é tudo. Roberto vive a música dia e noite, né? Então, surgiu alguém novo, ele fica ligado. É normal. E que ocupou um espaço enorme, né? Porque o Hit ocupou um espaço muito grande, né? É. Naquele instante. Só tocava aquilo no rádio. Mas era um outro tipo de música, né? Era um outro tipo de história. Era mais pop, né? Pop rock, né? Exatamente. Clemente, deixa eu puxar uma pergunta aqui. Claro. Quando você conta do Me Deu Motivo e você senta, você sai com o pedido, né? Do Tim e você vai pra casa com uma assada de compor. Uhum. Como que é esse processo, vocês dois ali? Quem que começava? De onde partia a inspiração? Vocês ouviam alguma coisa antes? Assistiam alguma coisa? Bebiam alguma coisa? O que que... Acendiam uma fogueira? A gente não bebia. Apesar da época que eu bebi, mas a gente não bebia. Eu fumava ainda na época. Mas a inspiração vem toda a base da melodia, né? Eu sou melodista. Parte da melodia normalmente de você, né? O Paulo também é melodista. Por isso que ele escreve tão bem em cima de uma letra. Então, na verdade, você pensa mais sem a letra. Sem a letra. Eu sou o compositor. O compositor é o melodista. O letrista é o autor, né? O compositor. Tanto que o compositor Beethoven, o compositor fulano, que as melodias estão aí até hoje. Me dê motivo. Como que surgiu? Você lembra? Não. Foi o mote principal, assim? Não. Pegamos uma coisa. Eu comecei. A gente ligava o gravador e falava... Paulo, liga aí. Isso mesmo, assim. Eu fiquei fazendo isso aqui e me lembro bem. Aí o Paulo, na hora, na hora, ele já foi... Me dê motivo. 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 Me dê um motivo. O Tim cantou errado a letra. Mas deu certo. Me dê motivo não tem sentido. Você vê a letra. Falta o artigo ali, né? Me dê um motivo. Me dê um motivo. Pra ir embora. Tô vendo a hora de te perder. Me dê motivo. Vai ser agora. Estou indo embora. O que fazer? Estou indo embora. Não faz sentido. Ficar contigo melhor assim. É nessa a hora. E aí... Saiu na mesma dia, aí o Paulo falou pra falar. Aí o Paulo começou a escrever, eu fiquei fazendo isso aqui. Falei, agora tem que escrever um negócio em cima de uma coisa, porque vai ter que ter um intervalo, um descanso para ele falar. Aí o Paulo foi... Ele gravou tudo, não mudou uma palavra. Tudo que nós, que eu mandei ali a letra junto, a gente mandava uma fitinha com a letra enfiada na fita, assim. Ele gravou todas as palavras, o único problema que deu é que ele falou, me dê motivo, canta melhor, me dê motivo. E ficou. E de fato, eu acho que a métrica é melhor mesmo. Porque você colocar um motivo ou o motivo ali, você quebra. É, quebra, quebra, quebra. Me dê um motivo. É, realmente me dê motivo. Deixa eu fazer outra pergunta, então, em cima desse gancho. Você falou que o Tim não mudou nada na letra, nem nada. Eu queria perguntar se acontecia muito de Artista Mudar, porque eu me lembro de uma canção chamada Sei, que o Zé Augusto gravou, e você gravou. Gravei. Você com a Massada, se eu não me engano. O Lício Lui Massada, é. E a tua versão é bem diferente, tem uma segunda parte. Eu quero uma noite de estrelas. E o Zé Augusto mudou pra... Eu quero uma noite de estrelas pra te confessar. Eu queria saber se acontecia muito isso, assim. Você entregar a canção e o cara falando, não, aqui eu vou fazer uma coisa mais assim. Não, o Zé mudou porque ele pediu pra mim, ele achou que tava um pouco alto. A melodia tava indo... Ele falou, posso cantar como no intermediário aqui? Falei, tudo bem, pô. Não tem problema nenhum. Você não tem esse apego, né? Não tem, porque a música era... A música era... Era uma música que não tinha estourado. Então era como se fosse inédita. Mas acontecia muito isso, assim, de um artista querer mexer em alguma coisa? Nada, nada, nada. As pessoas... Porque eu gosto que respeita a melodia. Por que que eu gostei muito de compor com o Paulo a vida inteira? Porque ele respeitava a melodia. E o Paulo, como é melodista, às vezes ele falava, cara, essa melodia eu gostei pra caramba, mas não tô indo nela. Não quero fazer outra, não. E eu fazia outra. E aquela a gente empurrava, depois ele trabalhava, ou então se perdia. Em algum momento você sugeria coisa de letra pra ele? Era uma coisa... Não, muito, não. Ela era o letrista, mas eu sentava com ele, muitas vezes sentava com ele, ficava a noite trabalhando nas letras. Fazia melodia. Porque melodia, pra mim, eu faço cinco minutos. E normalmente sai boa, assim, a melodia. Às vezes eu conserto, e esse refrão não tá legal, vou mexer aqui no refrão, se explodir o meu, vou fazer um outro refrão. É uma coisa mais transpiração. É, foi, entendeu? É, você me contou aquele outro dia que era muito intuitivo, né? Muito intuitivo. E o Paulo muito intuitivo na lenda. O Paulo tinha a vantagem. Ninguém, as melodias... O Paulo já fez música com outras pessoas, como eu fiz músicas com outros parceiros. Mas ninguém entende as minhas melodias como o Paulo entende. É igual o Raimundo com o Fausto Nilo, né? É. São essas duplas que funcionam, né? Ficam históricas mesmo. É, o Jair Muri e a Valdo Gouveia. É, exatamente. O próprio Casuza com o Frejá ali. É. O supra-sumo tá ali, né? Vocês tinham aquela coisa, Roberto Erasmo, Lennon e McCartney, de se um fizesse uma sozinho, o outro assinava junto, sempre dividindo igual. Não, não tinha isso, não tinha isso, porque a gente sempre estava... Entendeu? Estava sempre... Não tinha isso. Acabava fazendo junto mesmo. É, a gente sempre... Tinha alguma música que puxava mais pro outro, e às vezes o outro cantava, entendeu? Por exemplo, um show de rock'n'roll, que eu fiz uma melodia e deixei com o Paulo e só voltei quando eu estava viajando com os Fivros, que eu era dos Fivros, e no final de semana eu tinha que viajar pra fazer show. Aí ele fez o final de semana e tinha que entregar pro Roupa Nova na segunda-feira. Falei, véi, me mostrou pro telefone a letra... Qual música é essa? É. Ah, sim, claro. Essa música é uma música como se o Paulo tivesse feito a música mais do Paulo do que a minha. Ela tem um pouco mais a cara do Paulo. É, mas eu fiz a melodia toda. Mas a letra... Porque o Paulo é mais rock'n'roll, assim, então ele gosta dessas coisas. Esse discurso. Então ele escreveu como se fosse pra ele cantar. Que legal. Entendeu? Então tem essa cara, assim, o show do... Então ele fez a base, ele que tem a base, ele cantando. Ele fez uma basezinha em casa e ele cantou e mostrou pro Roupa Nova ele cantando. Cara, em que momento, assim, que a indústria olhou pra vocês e falaram que, ah, essa dupla é... São os hitmakers do país. Porque, de repente, tudo era vocês, né? É, nós começamos pra RCA. O Manolo descobriu isso e o Miguel e o Edson Coelho, o pessoal, descobriu isso logo no início. porque nós fizemos ali na RCA, fizemos... Trio Los Angeles. Caralho, essa música é de vocês? Que é da novela, abertura da novela. Tudo está perto. Logo depois, nós fizemos o Isca Gogô. Três meses depois, seis meses depois. Isso aí, esquete é muito sucesso. É um atrás do outro. É absurdo, né? Nós fizemos... Isca Gogô, provavelmente, a música mais tocada em casamentos na história do... É, atemporal, né? O nego fala que o nego inventa é festa de formandos e casamentos só pra cantar o Isca Gogô. Depois termina tudo. Muito engraçado. Mas aí o Edson e o Miguel começaram a falar, pô, esses caras acertam muito, né? É, muito. Porque a gente começou a ser tudo que a gente fazia. Fizemos essa, fizemos nem morta pra Alcione, na mesma época. Leva, vinha de um midemotivo e foi quando a Gal chegou em 85, chegou assim na minha frente. Eu tava com o Paulo Massadas assim, eu e o Massadas no corredor ali da... Que hoje é a Companhia dos Tecs, ali na RCA. A gente mexendo numa letra. Não me lembro qual era a letra. Que o Paulo falou, ó, fiz aqui, vê se tu acha que tá legal, não sei o que. A gente foi tocando uma ou duas letras lá que eu ficava correndo pra um estúdio e pra outro e pra fechar a letra o Paulo sentava comigo pra gente fechar. Será isso mesmo? Se tinha dúvida? A gente tinha dúvida numa frase, duas, três, quatro, cinco. Não, esse refrão não ficou legal, a gente tem que dar mais. A gente discutia isso. Só pra discutir a fechada da música. E aí o Paulo, a Gal passou, assim, muito bonita, ela tinha vindo num seis e meia da vida aí. Tinha vindo lá o Teatro do João Caetano, tinha vindo num seis e meia. Acho que era isso. Ela tinha vindo num show, acho que era um seis e meia. Era nove horas da noite, assim, nove e meia da noite, sei lá. Quase dez horas. Ela passou, que era ali no estúdio, ela falou, não foi vocês que fizeram a música Leva, do Tim Maia? Ih, eu adoro essa música. Ela falou, eu adoro. Vocês podiam fazer uma música assim pra mim porque eu quero convidar o Tim Maia pra cantar comigo no meu próximo disco. E eu digo sempre que a Gal é a musa dessa música, porque nós vimos uma Gal tão linda ali, tava linda ela assim, e eu digo sempre que ela é a musa dessa música, né? Aí nós fizemos um dia de domingo. E aí uma outra curiosidade, então, quando você senta pra compor um dia de domingo sabendo o que é pra Gal, isso muda a inspiração, né? Você já faz uma coisa de melodia. Muda porque é a responsabilidade muito grande cantar com o Tim Maia, a gente sabia que Gal e Tim Maia, porra, isso é um, tanto que é considerado hoje um dos maiores doentes da história da música brasileira, um dos maiores, né? Provavelmente é a sua música mais regravada. Mais regravada, no mundo inteiro. Pode ter quinhentas, mil regravadas, porque tem coisa até que grava que eu nem sei. Você puxar no Google assim um dia de domingo, é aqueles grupos, de Nortenho, do México, sabe? Essas coisas. É essa e o... E o... Deslize. Deslive, o coisa. São músicas regravadas assim. Não, e pra tirar a curiosidade das pessoas, que tem muito compositor que tem vocês como referência, né? Você lembra como vocês fizeram essa em particular? Olha, eu fiz umas três melodias e não gostava. Aí o Paulo, até o Paulo me lembrou, eu não me lembrava disso, mas ele lembra isso que foi assim, que ele começou... Aí ele pegou o violão também, eu tinha feito três melodias que eu não tinha gostado. Depois até a gente aproveitou, não me lembro qual foi, mas aproveitou porque a melodia era boa. Mas não. Aí o Paulo fez assim... Eu falei, peraí, 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 peraí. Aí eu fui... Aí fui, fui, e acabou a melodia toda direta. E foi, a melodia ficou pronta assim em um minuto. Foi toda. E aí... Aí vocês ficaram na letra. Aí fizemos... Aí vamos fazer a letra. Ficamos... Porque a noite nós tiramos pra isso. Nós chegamos meia-noite. Quando deu seis horas da manhã, o Paulo, aquela frase, vendo o sol amanhecer, porque era o sol que estava amanhecendo, lá no Caxambi, na casa dele. Num apartamento que ele morava, lá no Caxambi, perto do Meia. Aí saiu assim a melodia. Saiu. A melodia saiu assim. Eu não me lembro disso aqui, mas o Paulo me lembra que ele fez a primeira... primeira frase da melodia. Porque eu já tinha feito três ou quatro. O Paulo, vamos trabalhar nessa. Eu falei, não, não tá bom. Não tá legal. Não é essa. E aí foi quando veio essa inspiração e nós fizemos a melodia. E aí trabalhamos na letra. Ele começou a trabalhar e pá, e pá. Mas ele acha que acabou naquele dia, mas não acabou. eu voltei no outro dia pra finalizar, porque tinha umas três ou quatro frases que não estavam legais. Aí nós finalizamos no outro dia. E mandaram pra Gal. Não, aí nós levamos na gravadora, mostramos pro Miguel e pro Edson Coelho. Eles adoraram, eu cantando com violão. Ligamos pro Lincoln, o Lincoln não podia fazer um demo. Aí achamos o Renato Terra. Renato Terra. Renato Terra que fez o demo de um dia e domingo. Num apartamento que ele tinha lá em cima de um bar que tinha no final do Leblon aqui, na praia. Como era? Caneco 70? Caneco 70, pode ser. Em cima do Caneco 70, ele morava ali num apartamento ali. Tinha um estúdiozinho em casa e nós fizemos ali. E aí mandou pra Gal. Algar Amor. Amor. Na hora. Essa música tem uma letra que... Tem algumas frases que eu acho que são muito características do estilo do Massadas, creio eu. São muito diretas. Tipo, eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Isso é muito na veia. E tem muito isso em muitas vezes. Essa é o demor das nossas músicas. Eu acho. eu acho que essa é incrível mesmo. Essa música é tão forte, rapaz, que o... Ele até fez uma letra um pouco diferente do original, porque todo mundo que grava essa música, eles gravam sempre dentro do original, na América Latina, assim. Gravaram no Japão, em vários lugares. Mas o Manzanero gravou... O Manzanero, antes de falecer, há uns quatro, cinco anos atrás, ele fez um disco com as músicas que ele gostaria de ter feito e gravou um dia de domingo. Essa música é linda, cara. Quando vocês fizeram, vocês sentiram assim, isso vai ser um sucesso? Você sempre sente? Não. Quando a gravadora ouviu, o nego já queria botar no rádio, porque achou que... Ia ser sucesso. Quando a Gal cantasse, podia ser com um tio ou não, quando ela cantasse isso, que seria um absurdo. E aí ela cantou... Deu um trabalho danado essa música, rapaz, porque o Tim... O Tim Cismorro queria casar com a Gal. Ele queria casar com a Gal. Ele é apaixonado pela Gal. Eu vou namorar a Gal e vou me casar com a Gal. E falou pra Gal. Ia Gal, meu Deus do céu. E aí a Gal cantou primeiro, aí viajou, aí ele chegou no estúdio pra cantar. Ué, cadê a Gal? Falei, não, não tá aqui, tio. A Gal não pôde vir, porque ela já cantou. Até deixou umas firulas nas pontas aí, pra você... Que quando volta, né? Começa ela, vai o Tim e volta pra ela, né? Aquele final. Faz de conta, o último refrão, porque o disco é dela. Falei, meu irmão, como é que eu vou cantar sem a Gal? Vim aqui pra cantar pra Gal, meu irmão. Falei, Tim, a Gal não vai vir. A Gal não tá aqui. Que maravilha de história. Não, meu irmão. Tá bom. Aí resolveu, depois de três horas, ele chateado pra caramba. Falei, tá bom, eu vou cantar. Aí cantou. Quando ele foi entrar, ele não tinha ouvido o arranjo ainda. Quando ele ouviu, falou, bonito, hein? Que introdução. o véio, o véio, o véio nem moro não, bicho. O véio nem moro não. Que arranjo. Ela cantou, ele quase chorou, emocionou. Quando a música volta, voltava, eu prefiso respirar. No B. Ele falou, como? Eu vou cantar menos que a Gal? Não, meu irmão, não. Não vou cantar menos que a Gal? Por que que eu tenho que cantar menos que a Gal? Porra, por quê, por quê? Eu falei, vamos embora, vamos embora. E foi embora. se não botar eu cantando na volta, no início da música, eu tenho que cantar. Tim, vai dar sete minutos. Meu irmão, é o Coche de Maia cantando, meu irmão. Pode ser 15 minutos que o nego vai tocar. Pô, Ivan, tu não aprendeu nada que eu te ensinei? Aí vocês mexeram na forma. Não, aí tivemos que fazer a forma voltar. Essa música é longa. Voltou na cabeça da música. E aí ele gravou. chegou, mas cadê a Gal? Quando chegou lá, eu falei, tinha, eu já te falei que a Gal cantou que ela tá fazendo uma excursão, velho. Ela foi pra Europa. Ela não tá no Rio. Meu irmão, eu tenho que... Aí queria fazer uma televisão com ela. Aí foi no Fantástico, eu Fantástico, no dia do Fantástico o vestido da Gal não ficou pronto. Aí mandaram avisar pra ele que ele já tava todo arrumado em casa. aí ele falou, como? Não, o vestido dela não ficou pronto, ficou pra semana que vem. Quando chegou na semana que vem, foram buscar ele e falou, não, meu irmão, fala que meu vestido não ficou pronto também. Meu vestido não ficou pronto, eu não vou... Não dá, só pra semana. Falei, meu Deus, rapaz, tudo era um parto, cara, com ele. Coisa doida. Mas ele cantava tanto, era uma figura que... Quando foi que vocês começaram a compor pra Xuxa, pro Trem da Alegria? Foi bem nessa época, eu imagino, né? Um pouquinho depois disso, 85, 86? Foi porque a Xuxa inspirou a gente e foi o... Foi o Balão Mágico. Só que o balão gravava só a versão. Edgar Poças ali fazendo as versões. É, tudo versão. Nós resolvemos compor, fazer uma banda, nós temos que fazer um grupo infantil. porque tá faltando... Essa coisa que tem aparecido aí, tá faltando muita coisa. Nesse momento, iniciei minha infância. É. É exatamente isso. É, aí veio a infância toda pra ir em cima da gente de mim e do Paulo. E aí, nós fizemos... O que que aconteceu? Tanto o balão como o trem, até o balão que quem produz era o Mauro Mota. Sim. Mauro Mota é campeão. Aprendi tudo com o Mauro de estúdio, tudo. Com o Raul, com o Mauro Renato Barros. Renato Barros é um dos meus ídolos, porra. É, campeão. Foi embora agora quase um ano atrás e uma saudade muito grande, muito grande. E aí eu aprendi muito. É, Rocine Pinto. Sou fera ali. Sou fera. Sou Evandro, Evandro Ribeiro, presidente. E aí, eu... Nós fizemos... A primeira música que nós fizemos foi Ed Chocolate. Foi como numa reunião, eu, Miguel e o... E o Paulo, o Miguel falou, a gente podia chamar a Xuxa pra cantar. Falei, mas a Xuxa canta? Falei, não, mas você vai comigo lá, tu tem que ir comigo. Vocês vão ter... Você foi ocupado aí. Hã? Você foi ocupado. Foi. Fomos. E aí eu fui lá com o violão, ela falou, não, eu não canto não, que invenção é essa? Quase expulsou a gente da TV Manchete, ela tava. Foi quando entrou o diretor da Manchete, que era o... Ô, rapaz. O Russinho. É um que era bravo? É, como era o nome dele? O que foi pra Globo depois, acabou, faleceu na Globo agora, o Maurício Sherman. Maurício Sherman. Não, eu tava falando do dono da Manchete, que dizia que é muito bravo. Não, 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 o Maurício. O Sherman. Maurício, desculpa, Maurício, onde você esteja aí, mas eu esqueci o nome de Maurício Sherman. Maurício, é uma escola, né? Maurício falou, vai ser bom pra você isso, isso é uma grande ideia. Falou pra Xuxa. Falou pra ela. Porque ele por acaba entrou na sala, no camarim dela. Isso é uma grande ideia. Era um mercado que não existia ainda direito, né? Na música infantil. Aí eu toquei uma música, a música não era de chocolate, nós mostramos, era de chocolate, e mostramos, uma outra música era doce, um negócio meio ritalia assim, essa vida, é doce, era canto que, nós pegamos Patrícia e Luciano, não era trem da alegria ainda, era o clube da criança, apreventa a Xuxa, Xuxa apreventa Clube da Criança, Patrícia e Luciano, carequinha, Pelé fez música pro disco, e nós fizemos até uma música pro Pelé chamado Atleta do Século, que é uma música que nós gostamos muito, eu e Paulo. É muito legal. É, muito legal. Ele canta junto, inclusive, você sabe tocar ela? Não sei, rapaz, não me lembro. Ele canta junto tudo o disco, inclusive. Você é nosso rei e sabe tudo, a nós você sempre será o maior mundo. Não, tem que levar ele pro show, porque no show eu esqueço as letras todas, vou ter que botar ele do lado do palco. Mas o Pelé canta, fizeram o Pelé cantar, que também não canta. É, canta, canta, e gravamos duas músicas dele, e ali tinha Ed Chocolate, que eu mostrei pra Xuxa, e ela falou, porra, amei essa música, eu falo, não dá pra cantar, porque nós já tínhamos acertado com o Robertinho do Recife. Com a Emelinha. Robertinho e a Emelinha iam cantar a música. A mulher dele ia cantar, e ele fez aquele show. Aquele show, guitarra. E era a Robertinho e a Emelinha, que eram convidados do Clube da Criança. E convidamos o Roupa Nova pra cantar o Carroceiro de Pernambuco. A vida é uma criança, um carroceiro, de esperança. Isso é muito a minha infância. A nossa vida. Colorido, como é lindo, e nossa amor. Vem que eu quero te mostrar, existe um lugar pra gente ser feliz. Entendeu? o disco já saiu com esses dois canhões. e a Xuxa cantou mais pra ela chegar, né? Aí ela, todo o disco do trem, quando o segundo disco do trem tinha música, ela ia lá e cantava. Porque ela batizou, Patrícia Luciano, foi quando entrou, veio o Julinho Bill. O segundo disco já foi Trem da Alegria. e ela cantou no disco, foi quando ela saiu da manchete e foi pra Globo. Ficou um ano esperando. Aí foi quando nós lançamos o disco de 86, quando ela explodiu e que o disco dela foi feito pelo Guto Graçamelo, o primeiro, que o Guto era diretor da Globo, né? Sim. Diretor da Som Livre. E puta produtora. O Max Pierre tá nessa história já? Acho que já. Acho que já, né? Porque ele falou que participou do processo com a Xuxa, né? É, já, mas o Max participou mais comigo. O Guto é que, o primeiro disco dela foi com o Guto. O segundo foi com o Guto. O segundo foi comigo, o segundo show da Xuxa. Foi você, é. Foi comigo, aí foi embora. E esse primeiro disco tem música de vocês? Tem, tem uma ou duas músicas minha, minha, nossa. Minha do Paulo. E aí, nós fomos, aí ela foi, foi quando nós lançamos o maior sucesso do Treino da Alegria foi o He-Man. He-Man? Né? Veio o He-Man. Foi a de chocolate, depois veio, é, o segundo disco do, do, tinha, Uniduniter, segundo disco, e o terceiro veio o He-Man. Uniduniduniter, veio o segundo He-Man, o terceiro He-Man, que a Xuxa cantou, mas a Xuxa participava de todos os discos dele. A Xuxa que lançava eles, o disco novo do Trem, não se apresentava lugar nenhum, porque ela era muito agradecida, porque começaram junto, ela tinha loucura por Patrícia e Luciano, porque eles cantavam muito, era um fenômeno. O segredo daquela música infantil que nós lançamos, que não era aquela música infantil pequenininha, assim, só pra criança, três anos, quatro, que era carequinha, a criança, não faz fechinha na cama, não sei o que, aquelas coisas, que era lindo, mas era uma coisa bem infantil, né? Sim. Nós fizemos uma música que os pais gostavam. É porque era... Até hoje, no final do meu show, eu faço medalha de meia dúzia de música infantil. Pode ser no teatro, todo mundo sentado, mas ficam esperando o final pra eu cantar Rimet, Ed de Chocolate, Unidunité, Lua de Cristal. Lua de Cristal, maravilhoso. E tinha uma coisa, Michael, de que os arranjos também eram feitos adultos, era o Linco Oliveira fazer um arranjo com músicos competentes. Quando eu não fazia com o Linco, era com roupa nova, mas o Trem da Alegria era tudo com o Linco Oliveira. Agora, essa foi uma decisão vamos fazer música infantil dessa forma? Isso. Foi saindo e vocês foram... Não, foi saindo, mas vamos fazer como se fosse para adulto. E as crianças cantavam como adulto. O Luciano era um fenômeno. Interessante esse ponto. Luciano, ele cantava, era um adulto, a Patrícia cantou com a Gal A Gal se emocionou. na hora, ela num microfone e a Gal na outra, ela com 10 anos assim. Ela cantando, emoção no estúdio assim, que a Gal, menina, o que é isso? Entendeu? Ela cantando o mesmo tom da Gal ali. A Gal falou, caramba. Nesse momento, tinha uma outra banda que eu gostava, que era os Abelhudos. Não tinha os Abelhudos? Abelhudos, Abelhudos, que era o filho do Renato. Exatamente. Renato Corrêa, que era a Goldeirança também ali. Tudo era a Goldeirança. Você sabe que foi a primeira vez que eu chorei vendo televisão porque teve um festival da canção que a TT Espíndola ganhou e eles estavam na final. Estavam na final. Todas as crianças do Brasil estavam torcendo pelos Abelhudos. Escrito nas estrelas, com a TT, não foi isso? E o Abelhudos era Eu queria saber o que é, o que é que eu vi na TV. Não é isso? Abelhudos, alto nível. Então, você vê que a música já era tratada de uma maneira mais adulta. Era como se fosse adulto cantando. Só que um timbre infantil. Mas cantavam como adultos. Eram fenômenos. O Juninho, que já não tinha mesmo a extensão do Luciano ou da Patrícia, mas cantava rock and roll. O Evandro Mesquita, na época, a Abrilha Estourado, fez uma música pra ele. Juninho Biu cantando. Juninho Biu pra presidente, não sei o quê. Pô, foi um absurdo a música, né? Ele cantando. Fera Nenê, né? Fera Nenê. Fera Nenê. Não, o que eu fico impressionado, eu já conversei isso com os cats também. Era uma genialidade o que o Evandro fez. É como vocês circularam de estéticas, de cantores de diferentes estilos, sempre com o mesmo sucesso. É impressionante. Nós viemos dos bailes. Você ia gravar no Lincoln, chegava com o teu baixo, tua guitarra, teu violão, teclado armava. O Lincoln tocou, tu tocou em baile, meu irmão? Se tu falasse que não, não, não toquei não, mas eu já vi falar. Aí ele falava, caramba. Ele falou, aí ele olhava pra mim, ih, meu merda. Ele falava logo. Mas é impressionante que vocês foram em muitos estilos diferentes. Por causa do baile, porque a gente fazia Nem Morte, Estranha, Loucura, Deslivres, fazia, 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 fazia o Nidunité, de chocolate, fazia o Whisky a Gogol, o Show de Rock'n'Roll, fazia tudo, tudo que, fazia samba, talismã. É impressionante, cara. Tem uma coisa do baile, que acho que o baile ensina. Coisa do baile. Porque você tem uma resposta muito imediata do que o público gosta ou não. O que é que eu vi na minha vida? Luiz Gonzaga, Vicente Celestino, aí entrou Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry, e depois veio Anísio Silva, Alguém me disse que... Alguém me disse que... É, porque eu sou apaixonado por Anísio. E tudo isso, Nelson Gonçalves, e Demônio da Garoa, e foi, aí entrou Crédence, Crota Revival, Beatles, não sei o quê, e Beatles, e foi misturando e misturando, e Roberto Erasmo, e não sei o quê, e Pá Jovem Guarda, e tudo isso juntos, e os festivais, e ele e Regina, e Jair Rodrigues, e não sei o quê, samba e coisa, e foi... Minha música tem tudo isso, o Piscínio Rodrigues, a Taúfo Alves, eu escuto música que eu nem me lembro que eu escutava, minha mãe falava que tinha um senhor do lado do José Maria que eu conheci depois de grande, que ele me botava embaixo da vitrola dele, eu com 4, 5 anos ficava ouvindo música, o dia inteiro, e ele tinha história, era igual a você, ele me mostrava toda a história da música branca, isso tá dentro da tua alma, isso fica ali, né? Por isso que eu... É, eu acho que não existe explicação pra ti, porque... Não tem, pra mim não tem. É porque é uma quantidade de música muito grande e uma carreira muito assertiva, são muitos sucessos. Eu como acredito muito em Deus, as pessoas fazem uma música, duas, três, quando você faz 10, 15, 20, não é mais você, velho. Você acredita que tem essa coisa espiritual de alguma forma? só Deus na parada. Não tem como explicar. Não tem como explicar, eu fazer quase 2 mil músicas e 500 músicas de parada de sucesso e entramos num Guinness Book. Isso não sou eu, velho, eu tenho que entender isso. Não pode ser eu. Algum, é uma força muito maior que eu pra você fazer. Tanto que quando a cara... Pô, Suliva, você faz música na hora de sucesso, a hora que tu quer fazer uma imponga nessa transação. Pô, não sou eu. Tem um 08... Mas por que isso? Eu falo, tem um 0800 Deus, tu tem que ligar pra ele, se ele vai te responder e tu vai ouvir, eu não sei. Porque só isso, 0800 Deus mesmo, dá uma ligada, que é através da oração, você ora e ele vai te responder. Porque eu, não tem como, rapaz, eu sou um dos piores músicos do mundo. Raimundo Fagner, eu não acho. Cara, se eles tivessem 500 músicas nos Estados Unidos, você imagina? É porque é um número impressionante. É de parada. É muito impressionante. Entendeu? Tudo que eu fiz, Raimundo Fagner, eu mostrei treino, ele falou, quer fazer meu, quer produzir meu disco? Chegou lá na minha sala assim, eu quase caí duro. Ele assim mesmo, quer produzir meu disco? Eu queria que você topa produzir meu novo disco? Eu nem falei uma palavra. Ele falou, ah, outra coisa, eu quero ouvir uma música de você, depois me mostra umas músicas aí que eu quero ouvir, escolher uma pra gravar. Isso em que ano? 88. Você ficou? Eu já tava explodindo tudo, mas eu levei um susto, o Fagner. Aí eu mostrei três músicas pra ele, o deslize, ele escolheu o deslize. O deslize é lindo, né? Pelo amor de Deus. Mas ele teve dúvida, depois de estar pronta, sabe o que aconteceu, que convenceu ele a gravar mesmo? Depois de estar pronta, ele falou, eu não sei não, eu tô com dúvida dessa música, eu não tava perto. Eu tava nos Estados Unidos e ele falava, tô com dúvida ainda dessa música. Duas ou três músicas, uma dela era delírio. Um dia ele entrou a menina que limpava a RCA tava cantando. A menina que trabalhava na RCA que fazia a limpeza do estúdio. Não sei porque... Se você sempre faz de mim, o que bem que é? Ele falou, tá no disco. Já gravei, não tenho dúvida. Você lembra disso? Não foi isso? Foi assim, rapaz. Entendeu? Porque ele andava com o Miguel, aí você já fica preocupado, né? Aí tudo é um perigo, é um perigo da série, é um perigo da série. Lá vem um pouquinho com o Miguel. Mas ele te ama tanto, rapaz. E o Miguel, não, 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 bota... Grava, grava. Rapaz, bota atrás os músicos já. Aí é foda. Não, mas ele escolheu pra gravar depois que começou com o Grilo. Porque ele pediu uma música pro Grilo. Aí eu mandei três. Tanto que uma eu já tinha mandado e ele regravou. Ele gravou a outra no disco seguinte, que era... Como é que é? Como é que é a segunda música, Fábio? É, hein? A segunda música, o segundo disco que você gravou? É, eu gostava muito. É? Eu amo. Desfez de mim. Ah, desfez de mim. Agora pede o meu perdão. Desfez de mim. Alá, 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 alá. E ele gravou. Não faz assim. Que essa música eu tinha mandado, mas ele gostou do deslito pra caramba. Aí ele gravou. Mas aí começou o Grilo. Diz como... Essa música é Bala. Bala, Bala, Bala. Né? É, Bala. O que que acontecia com essas sobras, assim? Você fazia três músicas pra um artista, ele usava uma, as outras duas se representava? Às vezes eu mostrava, eu mostrava pra outros artistas e gravava. Porque nós demos tanta sorte que a Alcione pediu uma canção. A gente fazia e acertava na primeira, cara. Esse cara pediu uma canção, a gente mandou três, que ele gravou duas. Aí deslize, né? Uma deslize. Tá entendendo? A Alcione gravou Estranha Loucura, gravou O Nem Morta. A primeira da Joana foi amanhã, talvez, já também certeira. Amanhã, talvez, a primeira. Não, eu acho... Logo de cara, bicho. É impressionante essa questão da espiritualidade. E depois, no mesmo disco, ela sabe o jeito de agradar. Que é essa aí? Joana, com Roupa Nova, no primeiro disco. Que agora gravou o filho da Elidio... Pedro Mariano. O Pedro Mariano com a Roberta Sá. Agora, é importante a gente falar que tem o Lincoln em muitas coisas, né? Não. É quase um co-criador dessa história, né? O 80% dos clássicos é o Lincoln Oliveira. Era sempre chamado por você, era uma decisão assim, tem que ter o Lincoln. Não, porque eu gostava, porque eu trabalho até hoje como trabalho com o Lincoln, produzindo. Eu tenho um menino que toca teclado lá em casa, vai pra lá, eu pego meu violão, acorde por acorde, primeiro fazemos a introdução, primeira parte, A1, A2, volta como, como é que é? A gente programa o arranjo todo, Você já fazia assim com o Lincoln? Com o Lincoln, programa o arranjo todo, se tiver que cobrir, aí cobre, batera, baixo, não sei o que, se quiser botar corda, mas a linha tá toda ali, o arranjo tá pronto, você ouve o arranjo pronto, se você também não quiser cobrir em nada, muitas vezes eu não mexi em nada. Qual foi a última música que você gravou com o Lincoln? Olha, a última música, rapaz, foi um ano antes dele falecer, Nossa, não, mano, tu tá ficando, tu perde a memória. Não, não, tá certo, tá certo, tá certo, o disco, eu tenho que tá aqui vigiando, Fagner sempre sacaneou assim, ou é só hoje? A última música que eu gravei com o Lincoln, o grande projeto que eu fiz com o Lincoln, o último, foi o disco dele, tem o quê? Tem 4, 5 anos, Fagner? Tem quanto tempo o disco? 5 anos? Tem 6 anos? O quê? Não, isso foi na Copa de 2014, lá pro Ceará. Só queria que você... 2014, o Lincoln faleceu em 2016, não foi? 2017? Eu sei que foi a última vez que a gente foi na casa dele. Aquilo foi uma aventura, só você faria aquilo, ninguém faria aquilo. Por quê? Ninguém. O cara tava morando num lugar, agora tem que... Dizinho, não posso falar isso aqui? Não pode, pode, não pode falar, pô. O cara tava morando num lixão, ele... Até quando nós chegamos lá... Não, a casa é maravilhosa. Ainda era naquela casa do Floresta ali? Não, no Floresta não, ele morava no Alto da Boa Vista. No Alto... É. No Alto do Juá. Nós chegamos lá, até o vaso, a mulher que ele tava, a garota que ele tava com ele, ela tava tentando botar o vaso num buraco. Tudo mal conservado. Não é mal conservado, era um lixão. Assim, o microfone pra ele botar, quando eu fui com o Armando, eu falei, cara, nós vamos num lugar, porque é Lincoln Oliveira, você nunca viu um negócio desse. Nós não conseguimos ficar 15 minutos porque já tava dando uma gripe. Era tudo, é como se tivesse num lixão, úmido, umidade. Meu Deus, aí ele tirou um microfone, assim, com o batedor daqui. E, cara, eu digo, eu não aguento, eu não aguento. E o outro ficou do lado de fora, olhando, mas ele queria ver, que é um cara que mora aqui, tem um prédio aqui nessa rua, na igreja. Da igreja aqui, né? Sim. É o nome dessa rua? Aqui é Cupertino Durão. Cupertino Durão. O Armando, tem um prédio aqui chamado Lua do Leblon. É no penúltimo quarteirão, depois tem aquele prédio imenso, lá da esquina. E o Armando foi comigo, que a gente ia jogar um futebol. Eu disse, cara, vamos passar lá, que eu tenho que fazer isso, que era a música pra Copa. Eu queria que... Eu tinha uma gravação com o Rafael Rabelo, mas eu queria... O Arranjo é uma obra-prima. E o Arranjo é fudido. Não, aquela música... A música da Copa. Falando do Ceará. É, a música já era um clássico... Pra mim, a maior música do disco é aquela. Daquele disco, mas ela entrou por causa da Copa. Mas é a maior música daquele disco, Melhor Arranjo. Ah, sim, sim. Não, eu sou apaixonado por aquela música. Virei cearense. Eu sou pernambucano, aquela música que faz tu virar cearense. Aí só ele. Eu digo, cara, como é que a gente vai? Eu falei, velho, a gente tem que ir lá. O estúdio dele é assim, 200 copos de milkshake pela metade, pó, o resto de pó. Ele chega com aquela cara, tudo sujo, cara. Eu digo, cara, eu tinha que botar uma voz guia. Mas, 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 ignora e tal. Aí botou um negocinho assim, eu botei a voz guia. E a música era muito fudida. Foi o último arranjo que ele fez. Nós ficamos ali um mês. O que eu fiz com ele? Um ano depois ou dois, ele faleceu. Acho que menos. É. Foi logo na sequência, né? E quando ele faleceu, foi... Uma semana, eu vi domingo, o Câmara Record, um cara que tem a doença dele é guardar lixo. É. Lá em São Paulo. Você viu isso aí? Não, mas teve. Compulsão por isso. É compulsão. Veio duas carretas buscar a casa do cara. Mas depois, quando levaram tudo, ele ainda deixou uns lixinhos e ficou, não, isso aqui não. Acumulador, né? Acumulador, né? Pô, impressionante. O Lincoln, e quando ele faleceu, foi difícil, eu dei até uma entrevista que me ligaram na hora, logo de manhã, me acordaram, me botaram no ar, Rádio Globo, Rádio Tupi, um monte de gente. E televisão. Eu falei, metade da minha música foi embora, cara, porque ele fazia aquele... Ele dava, né? Foi a geração, a sua geração foi Lincoln. Foi Lincoln. Eu acho que é legal a gente falar, né, Cle, porque muita gente, acho que falasse pouco sobre ele também. Eu acho que se dá outra desação de lembrança. Rapaz, no dia que ele faleceu, duas horas da manhã, eu toco o telefone. Aí eu, o véi, o véi, e aí, véi? A menina falou, não, não, o véi não, Sullivan. o véi acabou de morrer. Falei, cara... Aí ela falou, é porque ele me pedia qualquer coisa que acontecesse com ele para ligar para você, a primeira pessoa para ligar para você. Aí ele me ligou, aí ele deixou, ele falava para a filha dele, a... Ah, eu conheço ela, trabalha na Rádio Visa, esqueci o nome. Mari. A Mari, Merlin. A Mari, a Mari me ligou, 15 dias depois, falou, ora, o meu pai pediu para mim, para os filhos todos, essa máquina que está aqui, sabe aquela máquina, Estuda, velho, que tinha lá, dentro do quarto dele, Fagner, aquela Estuda. Foi para você? Foi para mim, está comigo. Ele falou, manda para o porquê, essa foto, não vende para ninguém, sabe, essa máquina é dele. Não, o que o Sketch falou, é importante falar mesmo, porque o Lincoln Olivetti, ele desenhou uma estética, que permaneceu os anos 80 inteiros, é o Lincoln Olivetti. Claro, e se fala muito pouco. Eu falei aí, porque as pessoas falavam muito, ele parou de falar. Posso dar um depoimento aqui? Pode. Por favor. Cláudio Condé, nós estamos aqui no estúdio Clemente, o Sullivan está fazendo, no depoimento sobre a história dele, estamos falando do Lincoln Olivetti, que você me ofereceu o Jorge Martin, para eu gravar em Londres, e eu fui gravar com o Lincoln Olivetti, em Nova York, no estúdio que o John Lennon fez, do Double Fantasy. Você era o diretor artista da CBS. Confere isso aí, se estiver ouvindo. Nós recusamos o Jorge Martin, para botar o Lincoln Olivetti. E o filho da puta ainda não trouxe uma mala minha, que eu pedi, e o primeiro estúdio que entrou no Brasil de graça, foi o que eu mandei, entrou na alfândega, com o chefe da alfândega, chamava Seu Emerson. Ele entrou com o primeiro estúdio, Dolby escrito Fagner. Depois me ligou pedindo desculpa. Seu Elogia e sacaneia. Dá-lhe logo. Foi isso aí. E era o único cara que o Lincoln sacaneava pouco, era eu, porque ele ficou doente lá em casa, no Ceará, porque quem inventou o Lincoln Olivetti chama Antônio Marcos. Antônio Marcos. Então o Toninho foi fazer um show em Belém, passou lá em casa com ele, e ele pegou um negócio lá, e ficou quatro meses em Fortaleza, arranjou uma namorada chamada Técia, que a gente sempre se tratava por isso. Por conta dessas coisas, ele me... Chegava lá, tinha Miguel, tinha um bando de gente esperando, quando eu chegava ele entrava, e a gente fazia os meus arranjos. É. O Lincoln Olivetti fazia fila ali naquela casa, na casa do Floresta, ali onde tem a Castelo das Pedras, ali tudo, o Floresta ali atrás, juntou tudo ali, né? Então, Floresta, eu chegava, tinha um carrão lá parado, era o Roberto esperando na fila. Porque estava... Galco, ó, né? É. Aí o Roberto, uma vez eu cheguei, parei o carro, Roberto, psss! Você vai entrar agora? Eu falei, vou. Não, não é você. Eu tenho que terminar meu arranjo hoje. Não é você. Eu falei, não, quem está aí? Ele falou, está aí, está a Angélica, fazendo voo de táxi, não sei o quê. Está a Angélica, está terminando, o Lincoln falou que era você, mas não é você. Pode ir embora, porque não é você que vai entrar. Não, isso é genial, né, cara? Entendeu? Porque, agora, eu até dei um depoimento legal, carta, eu fiz até uma carta, carta à família de Lincoln e Verta, aos filhos, explicando o que era Lincoln e Verta, as pessoas falavam muito que ele, que ele, a música ficou pasteurizada, a música, falei, velho, o Lincoln inventou um som, que se usava muito lá fora, ele inventou o som dele. Mas se você chegasse lá e falasse, eu quero que você faça um arranjo com uma orquestra sinfônica, ele escrevia, regia, e fazia um arranjo todo acústico. É só que você, quando chegava lá, que ouvia o arranjo dele, você queria ficar com aquele, com aquele timbre, com aquele som, porque era moderno pra caramba. O Lincoln não obrigava ninguém a ficar com aquele arranjo. Então não é justo, se o Lincoln só soubesse fazer aquilo, montasse um arranjozinho, num tecladinho, plim, plim, plim. Não. Ele tocava com força sinfônica. Você quer o quê? Você quer fazer num estúdio e mandar ele escrever o arranjo todo, acústico, e escrever a sinfônica em cima, ele vai lá, vai escrever e vai reger pra você. Então não pode sacrificar o cara com isso. Foi você que me contou que ele foi reger lá na gringa e as pessoas ficaram emocionadas? Foi! Essa história é linda. É, teve um lance com, não sei se foi um disco que o Quincy Jones tava fazendo, não sei se era do Ivan Lins, de quem era, era de alguém que ele tava fazendo, não tenho certeza de quem era o disco. Eu sei que o Quincy Jones pediu pra ele escrever dois ou três arranjos, de Sopro e Cordas. Aí ele escreveu o arranjo. Chegou lá, ele não pode reger, porque não podia reger, porque lá, negócio de sindicato... É, o Quincy Jones sentado... É, o Quincy Jones sentado aqui, e ele sentado também. Ninguém conseguia ler, nem reger o arranjo de Sopro e Cordas. Aí o Maestro falou, pode vir reger aqui? Aí ele falou, não, eu não posso por causa do... Os músicos falaram, pode vir, ninguém vai saber. Você tem que reger esse arranjo, que é espetacular. porque o Maestro... Aí ele foi lá e regiu, levantou a mão. Quando terminou, o nego todo aplaudiu ele de pé, Quincy Jones ria, o nego não conseguia, ele com um charutão, ele me contando. Maravilhoso, cara. Ele lá nos Estados Unidos, eu peguei só a turma, The Brighy Boyd, Dave Samba, Michael Brack, só os caras filhados. O cara que tava do meu lado era Gil Evans, o Maestro do Myers Davis. Sim, sim. A minha ficha técnica nunca teve, foi feita por Flora e Ayrton, foi um milhão de dólares, esse disco lá. Entre tantas outras coisas que o Gil Evans ficava ali, todos os caras, tudo louco com ele. Teve um dia que foi logo que começaram a meter, botar duas máquinas de 48, era 24. Duas linkadas. Isso nos Estados Unidos. E um dia deu um problema. Aí ficamos, era em frente ao estúdio 54, inclusive na 54. Sei. Aquele estúdio que... Clássico. Do... Filho. É, eu ia lá muito com a Florinda, tava Mick Jagger, tava... Tinha um, tinha um, eu gravei muito na 55, a Mel Rose. Na Mel Rose, 54. Era em frente aos 54. Sei, sei. que o John Lennon garrava o Double Fantasy, o Hit Pack. Um dia deu problema. Tava tarde, já deixa, os caras olharam, disseram, marca amanhã, vamos parar aqui, porque se era de sete da noite até a hora que desse, vamos parar. quando nós chegamos no outro dia, ele, os caras não tinham conseguido, os americanos, não tinham conseguido arrumar o estúdio. Aí ele falou, velho, não sei o quê, bababá. Ele desarmou o estúdio inteiro, sozinho, debaixo da mesa, para os caras tudo... Ele era eletrônico. Ele resolveu, os caras tudo olhando. Ele era formado em engenharia eletrônica, não era em música. Todo mundo pensava que ele era formado em maestria. Os caras ficavam, vê se você tá falando de nec tocando, aqueles caras tudo tocando aquelas partituras, voando. Aquele era foda. Os mentais eram incríveis, né? Agora, você falou uma coisa assim, ah, o pessoal fala, eu acho injusto e tal. Você não acha que a crítica pegava um pouco pesado com os artistas populares? Queria saber se você enxergava isso na época e por que você acha que isso acontecia? O pessoal sempre olhava com um certo desdém, assim, né? Eu acho que quem vende muito disco aqui passa problema no Brasil. tem problema de quem vende muito disco. Não, e tem uma carta da cultura aqui, a única coisa que eu reclamo, eu não reclamo de nada, eu não brinco com a imprensa, não pode falar o que quiser, eu já, eu sou, eu sou atol de Mororoa. testes atômicos incríveis, já passei. Então, eu sou tranquilo com isso. Mas eu sei dar a minha opinião sobre isso depois. Claro, não, eu vou só terminar porque eu acho a minha opinião. Eu acho que a casa da cultura do Brasil, ela é vista de uma maneira de dentro para fora, e a cultura vem de fora para dentro, o povo é que faz a cultura, o povo vem para dentro. Aqui não, aqui se junta, tem um time que faz a cultura, esse é da cultura, esse não é, esse é, esse é a cultura, esse não é. A casa da cultura é fechada, é de dentro para fora. Não existe em país nenhum lugar do mundo. Gatekeepers, né, como o Clemente fala muito disso. É de fora para dentro. Qualquer coisa que o povo assume é a cultura, velho. Também acho. Tendo o livro do Paulo César Araújo, ele faz essa leitura aí. Não, eu penso assim. E a época da Philips, está entendendo? Quando eu lancei, a minha confusão na Philips foi quando eu lancei o Maneira e o Caetano lançou o Araçá Azul e o André Midani mandou fazer 200 mil cópias de um disco que não vendeu três. Está entendendo? Então era isso aí, aquilo era uma estética, a estética da música, tudo bem, que foi feita nos anos 70. Depois, quando chega a gente com o selo épico, que é outra história aqui, de trazer, nós metemos ali todo mundo, Zé Ramalho, Amelinho, Elba Ramalho, nós vendemos o disco. Você veio fazer isso quantos anos depois? Ah, claro. Nós fizemos isso nos anos 70. Vem fazer dez anos depois. Dez anos depois. Vem fazer dez anos depois. Isso. Com música popular, quando você falou que tinha esse cast que ninguém tinha, esse cast popular. Você só falou nele que vendia disco. Isso. E na hora que nós saímos da CBS, que era o... como é que chama? O cemitério da Jovem Guarda. É. Né? Eu peguei o cemitério da Jovem Guarda. Não tinha mais ninguém ali. Não tinha. Aí nós começamos, entramos ali, aí começou a vender, foi Deus quem foi você, era Zé Ramalho estourando, eu estourando no rádio. Está entendendo? Porra, nós mudamos o mercado. E sempre quem aqueceu o mercado foi nordestino, acho. Quem compra disso? Porque o pessoal daqui é outra história. Para comprar um disco só se for Bossa Nova, que aqui é cemitério de Bossa Nova também. O negro fica falando de Bossa Nova. Quem gosta de Bossa Nova é japonês e americano, macho. Quem é que gosta de Bossa Nova? Está entendendo? O que é que eu disse da Bossa Nova? Eu fiz um disco de brincadeira com esse, Armando aqui e com o Menescal, chamado Demais, um projeto que não custou nada, vendeu um milhão de discos. Você se lembra desse disco? Lembro. Ronda, aquelas coisas, o Luizinho Avelar fazendo os arranjos de classe, o Luizinho Avelar. O Menescal está morando em Portugal. Está entendendo? Então, quem foi que vendeu o disco aqui? Caetano veio vender um disco com Peninha cantando sozinho. Quando é que o Caetano vendeu o disco? Nunca vendeu o disco. E não fizeram, não fizeram, trabalharam para vender o disco, não, eles eram estéticos e está aí nessa merda que deu. Não é eu tirar o valor, não, mas é, fizeram música para a elite, a gente fazia música para o povo. A imprensa acaba sendo um representante da elite, então ele se sente prestigiado. A imprensa merecia um Bolsonaro. Esses comunistas tudinho mereciam um Bolsonaro. Todos eles mereciam, mas nunca havia uma coisa mais adequada do que... Se eu começar a falar que eu vou ficar eu e Fagner na noite inteira aqui. Estou contigo. Uma coisa que eu nunca entendi, a minha leitura é a mesma, inclusive, mas foram essa postura que causou. Por que a MPB vocês nunca tiveram dentro da MPB, a crítica sempre chamou MPB Gil, Caetano e etc. E vocês, música popular. Não, o Fagner foi MPB, mas ele vendeu demais, quando começou a vender demais o nego achou que... Não pode ser mais MPB. Aí pegou a fase deles muito popular que também quando eu gravei o Der Lease eles caíram em cima. Você lembra disso? É, Deslive, depois Borgulha. Uma vez o Nelson Mota tinha aquela casa de show até perto de lá de casa. Noite de casa, noite de casa. Não, era um, parecia um safari. Mistura fina? Não, era ali perto de lá de casa. Ele ficou pouco tempo, era, parecia uma decoração de índio, umas coisas assim. Foi no ano que eu gravei Der Lease. Foi pouco tempo. A gente descobre porque sabe as casas que o Nelson Mota que é outro preconceituoso. A maioria dos que faturaram em cima do Simonal foram os que sacrificaram. E o Simoninha e os filhos dele não aguentam esse tranco porque ele não sabe direito da história do pai e tem que trabalhar para ser arranjador da Globo. Está entendendo? Mas sim, aí quando nós estouramos com o Deise Lise, um dia eu entrei nessa casa do Nelson Mota porque eram dois quarteirões lá de casa. Desce ali pela Dias Ferreira logo naquelas ruas ali que vai para a praia. Aí estava o Lobão. Porra, não sei o quê. Estavam os garçons cearense, naturalmente, garçons sempre cearense. Aí ele... Ele deu uma entrevista no Globo dizendo que eu tinha apelado para gravar a brega que era você. Lobão. Aí eu disse como é que é, rapaz? Chamei ele para o pau lá. Que onda é essa? Quem é você, rapaz? Vai me ter na tua vida, pô. Depois nós viemos fazer as pazes num daqueles shows de Volta Redonda que tinha daquelas causas. Um dia eu estava no quarto ensaiando lá com o Chico e ele apareceu e aí ficou olhando e disse vá se fuder, sai daqui. Aí eu fui no banheiro e ele ficou atrás de mim. E depois me ligou com uma elite ministro, não sei o que. Cara mais careta, mais corrupto. Estou aqui com o Lobão. Eu digo esse mundo não existe. Mas cuidado com isso aí. Tu sabe do que eu estou falando. Se desligar, eu falo. Não sei, sei. Entendeu? Então, são esses hippies, né? Eu só digo o seguinte, eu sou atol de Mororoa, onde se faz todos os testes atômicos, eu sou o próprio atol. Então, estou acostumado com testes atômicos, foi porrada a vida inteira, desde que eu nasci. Não, eu sei, meu irmão, mas aquele período negro, né? Porque vocês pegaram na veia por lá demais. Hoje em dia, todas aquelas pessoas que achavam isso, todos gostam de mim, todos têm um carinho, acho que eu estou na história. Tem um distanciamento histórico também. reconhecem hoje que eu estou na história, tem um carinho por mim, toda a empresa, todo mundo da mídia que fazia. E se bobearam, querem trabalhar com você. Todo mundo. Mas em algum ponto você sentiu um certo preconceito, assim, da elite cultural, da música, em relação a suas músicas? Desde que eu estava lá em Recife, desde Recife, eu entendia isso, eu tinha 15 anos, 16 anos, tinha o time lá, o time do Zé Milton, que era pesado, rapaz, que era um contra tudo, contra, só e contra. Muito, não, não, não tenho nada, só e contra. Entendeu? O time do Zé Milton, eu falo pro Zé, Zé Milton é irmão, meu amigo, o time do, porra, tinha o time do Zé e tinha o time da Jovem Guarda, o time popular, cantava aí Eu Que Não Vivo, o Santos Até, cantava Asgavu, porque mesmo, porque ele fazia as versões. Só acontece mesmo, né? É, desde lá, tinha o time bem definido em Pernambuco, da MPB, pô, quase tinha, quase tinha, o lugar pra trocar de roupa, que eu lembro, separado, camarim separado, era quase camarim separado. Eu cheguei lá na CBS, os primeiros dias assim, aí tava despejo dos que já não iam ficar, né? E tinha um cantor que ele, não vou falar o nome dele, ele tinha, ele tinha, ele chegou pra mim e falou, ô rapaz, vem cá, eu quero lhe parabenizar, que eu tô sabendo que você tá aqui com o pessoal, mas quero dizer que fiquei muitos anos aqui, eu estou à sua disposição, porque eu conheço esse Brasil como a palma da memória, bateu a mão, caiu, era uma mão de prótese. Que história, eu conheço esse Brasil como a palma da memória, bateu a mão, o caralho, o que é que eu faço? E teve o Anísio Silva, Anísio Silva que foi lá atrás de mim, sabe, né? É, Anísio, eu falei com o Anísio durante uma hora no telefone, rapaz, foi emoção. E o Cassiano, Cassiano, eu encontrei com uma mulher dele na SICAM, em calor da porra e a mulher com as meias de renda, mulher doida pra caralho. Aí, você, eu quero marcar um encontro, o Cassiano tá doido pra gravar. Eu digo, poxa, Cassiano é comigo mesmo. Daí eu trabalhei com o Hermeto, Cassiano, João Donato e Geraldo Vandré. Quer dizer, atestado de maluco eu tenho mestrado. Não, e é bom dizer que você apostou em vários vídeos, né? Aí, porra, marca comigo, Cassiano. E tinha aquela marisqueira, vizinha da CBS. Cassiano, só via falar, porque no dia que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, em junho de 1971, eu nunca vi Cassiano, vem aí, Cassiano, vem aí. Era de você, de se aquele morisco de Botafogo. Cara, eu nunca vi tanta faixa. Que cara é esse? Foi a primeira vez que eu vi falar em Cassiano. Sabia nem quem era. Então eu tinha essa imagem desse nome que eu vi no Rio de Janeiro. Que o Tim estava explodindo, estava no segundo disco. Isso foi em 71. É. Em junho de 71 andava a pé, cara, não tinha dinheiro, eu passava fome comendo no supermercado de madrugada. ia a pé para a Cinelândia porque eu achava a coisa mais linda. Eu ainda peguei o aterro fazendo, porra. O táxi ainda ficava ali na Praia do Flamengo e eu ia a pé atrás do amigo meu, a pé no aterro. aí, porra, Cassiano, eu digo, eu quero Cassiano, estava produzindo todo mundo e ele foi lá para a marisqueira. Chegou nove da manhã, nós sentamos naquela marisqueira, planejamos, pô, estou com o disco pronto. Aí eu digo, esse cara vai dar certo aqui. Isso foi de nove, dez da manhã, seis da tarde, os garçons baixando a porta e só ficaram porque eu estava sempre ali. Eu digo, cara, aí paguei a conta, era caipirinha. Aí quando a gente foi saindo assim, o cara ainda baixando a porta. Ele olhou para mim e falou assim, você sabe tudo que a gente conversou aqui agora? Eu digo, sei, a gente já tinha marcado estúdio, pô, de semana. Esquece, eu já morri. Eu digo, como, filho? Ele esquece porque eu já morri. não, rapaz, o Cassiano, ele, na época que eu estourei o My Life, ele falou, Vanilto, é você, né, o Michael Sullivan. Pô, bicho, eu vi aquele garoto ali, a gente cantando lá na rua do Senado, tocando lá, você, o Tim, a banda lá, os nucleares, né, sabia tudo, o nome, ele não tinha esquecido nada, que eu quase não vi o Cassiano, quando ele estourou, a lua e eu e, aí ele, 70? Não, 74, 75, 76 já, eu estava estourado com o My Life. My Life? É, if you see my life, you know the life. Pô, cara, aí ele, chegou, e, eu estava no, no banco, fui receber o dinheiro do E-Card no banco, a gente recebeu no, primeiro era na Cicam, ou na Sassim, por lá, Alvaro Alvaro. É, aí nós fomos, e já estava no banco, a gente foi direto no banco. Chegou lá no banco, ele começou a conversar comigo, aí veio comigo andando, recebemos dinheiro, ele estava conhecendo todo mundo, eu estava parado na calçada, ele veio, começou a conversar comigo, aí parou assim, ficou me olhando, olhando, falou, pô, Iver, Cassiano, quem é você mesmo? Eu falei, pô, Cassiano, está me sacaneando. Não, pô, cara, eu acho que eu estou te reconhecendo. Falei, não, eu sou o Ivanilto, agora eu estou cantando, o Michael Sullivan, tudo aí. Ah, é, rapaz, isso mesmo. Tchau, mano, fui, já fui. Para ver, ele tinha conversado toda a minha vida, é mesmo, é mesmo esquema. Uma hora antes, durante uma hora, tudo que tinha acontecido. E o Vandré, o Vandré, eu estava naquele hotel, o Brasilton, aí liga um cara chamado Nelson Ângelo, da revista Homem, que é um cearense que é muito nordestino, faz uns programas na Rádio Capital e tal, e aí me liga, está cego hoje, Nelson, a Cisângelo, aí fala, vai, e decidiu, o Alceu estava, apareceu, estava no quarto vizinho, o hotel Brasilton, por trás do estado de São Paulo, naquela rua Hermes Fontes, sabe o que é? Sim. Rapaz, o Geraldo Vandré está aí doido, sabendo que você está aí, produzindo isso, que ele quer que você produza. Geraldo Vandré, é mesmo, cara, pô, ninguém consegue, manda, ele pode vir quando? Ele falou, não, ele está indo, ele mora num quarteirão de onde você está, ele morava na Hermes Fontes, do Estadão para dentro. Meu Deus do céu. Quando ele chegou, o Alceu estava no meu quarto, com uma loura muito bonita, eles já se conheciam. O Alceu olhou e falou, no pinote, porque ele já mandou uma na mulher do Alceu. Está entendendo? Aí o Alceu, vai, vai, estou indo embora, e sartou. Aí eu digo, e aí, como é que é? Ele disse, eu estou com o dia pronto. Eu digo, e aí? Eu moro bem aqui. Eu digo, vamos, eu fui para a casa dele. Na andada, porque ele trabalhava, ele era, ele trabalhava na VASP, mas se você chamasse ele de Vandré, ele não atendia, só se fosse Geraldo. Você sabe disso? Não. É, você falava de Vandré, tinha essas histórias. uma ou duas vezes assim, muito rápido. Aí eu saí andando, era um quarteirão e meio, dois quarteirões, de onde eu estava, Estadão, Hotel Brasil, tem a gente voltando para pegar ali pela fricaneca, sei lá, uma coisa assim. Eu andando com ele, eu já senti os olhares de que tinha algo errado. As pessoas assim, né? Me vendo na atividade, depois vendo aquele maluco, as pessoas já olhavam assim. Aí eu fui, quando chegou um prédio, chegou na porta, abre aquela porta, luz não tinha nenhuma, era a luz do vizinho. Como os prédios eram muito perto, vinha aquela luz. Para entrar, garrafas faziam, tudo assim, para entrar. Cuidado! Aí eu pá, pá, entrava uma sala, mesa, tudo sujo, tudo, aí eu vi a luz, o basculhante. Aí fui, aí me encostei assim, aí ele, peraí que eu vou mostrar a música, né? Espera um minutinho, aí eu fiquei lá, porra, aí eram uns 15 minutos, não tinha onde se mexer. Aí eu ouvi um barulho, som. Aí eu saí, um corredor, uma porta, o bicho, não tinha onde passar, era aquela, aquela intúdio, né? Língua do Velho da Vida. Quando eu fui, 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 eu ouvi um barulho, assim, um som, quando eu abri a porta, ele estava lá no chão, não, 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 fecha a porta, fecha a porta. Não, você, para me produzir, tem que me ouvir lá da sala. Ah, turma, tem que me ouvir lá da sala, tinha que atravessar, e ele ficar tocando, sentado no chão. bacana, né? Muito bacana. Você me contou essas histórias que eu falei ali, que a gente não deu sequência, mas que você apostava na galera nova, né? Não, a gente tinha, pô, eu produzia sem fazer plano de gravação, pô. Seu Trude entrou lá, você é maluco. Eu entrava no estúdio, nega, aparecia na porta, o Nonato chegou na Novo Rio, falou na, chegou na porta da gravadora e falou, e eu cheguei, eu digo, grava, ele fez o disco no mesmo dia. Era assim, entrava, seu Trude, meu Deus, não tem nem plano de gravação. Ela é gravando, ela é entrando. Vem cá, essa questão que você falou espiritual das canções, tem alguma que você fala assim, essa veio pronta mesmo? Ou isso é recorrente? Sempre acontece com você? sempre acontece, mas tem as, por exemplo, o Talismã, O Talismã, que vocês conhecem, que é o... Oi. o Elson, o Forrogode, estava gravando um disco, eu não sabia que era o Elson, o Elson era meu amigo. Entrou essa música? É. Caralho, a música é foda. O empregado acordava de manhãzinha, botava as minhas coisas. Pelo Raimundo, pelo amor de Deus, grava essa música. Jora, Jelita, Jelita. com todo o respeito a todo mundo aí. O Mário. Mário Luiz. Mário Luiz. Ele teve programa domingo. Que tinha aqui, na Globo, ele tinha um programa na TV Globo, TV Fone, que era o Mário Luiz. Depois tinha... Tinha um programa domingo, todo domingo. Domingo, domingo. Gravava aquela história. É. Morava em Niterói, na Ilha Governador. Ilha Governador. Eu fui muito na casa dele. Então, o Mário me ligou um dia, ligou lá, coisa pra falar com o Miguel e falou, quero falar com o Sul. Eu peguei o telefone e ele falou, tem um amigo meu que tá gravando um disco, mas ele só acaba o disco se você chegar a uma música do Sul e vira assadas. Aí eu falei, não, Mário, vou fazer. Por favor, me faça urgente, porque a hora que você puder aí me faz aí o mais urgente possível, que ele tá com o disco parado, mas só fecha o disco quando chegar. Eu não sabia, era o Elso. O Elso era meu amigo, o Elso podia ter me ligado. É o Forro Gord. Aí, aí eu passaram uns dez dias, o Mário ligou. Pô, meu irmão, tu tá me sacaneando? Pô, não tô te entendendo, pô, te pedi aí, pô, faz aí. O cara tá esperando, o cara tá me cobrando, eu tenho coisa pra caramba. Eu falei, não, Mário, é porque foi muita coisa aqui. desliguei, vai amanhã, vai essa música. Liguei pro Paulo, era meia-noite assim, onze horas da noite, falei, Paulo, como é que tu tá? Não vai dormir, que eu tô aqui no estúdio. Aí ele falou, não, eu tô trabalhando aqui umas letras aí pra amanhã a gente se encontrar, pra fechar as músicas, tem uma meia-duzinha aqui. Aí eu falei, quando deu quatro da manhã, eu falei, Paulo, o Mário, que é essa música, o Gê, nós temos que fazer hoje. Ele falou, mas hoje eu vou dormir agora, tô morto. Falou, espera aí, que nós temos que fazer, eu tenho que sair daí com essa música pronta com o dia amanhecendo. Fui, cheguei lá quatro e meia da manhã, cinco horas, peguei o violão, fiz na hora a melodia e ele começou a escrever e em vinte minutos tava pronta essa música. Que loucura. Vinte minutos. Que loucura. Aí eu... Ele já era da antiga que era cidadão? O Mário, não, o Elso é, o Mário, tem uma música chamada É onde está a Janira Anana que eu quero ver Uma toada, ele é meio toadeiro. O Elso tinha uma voz bonita pra caramba, né? O cantadeiro era bonito pra caramba. E essa saiu assim? Aí saiu assim, aí eu gravei uma fita, cheguei uma hora da tarde na gravadora, entreguei na mão do Miguel. Miguel, pede alguém pra levar lá no Mário. Aí, levou, o Elso viu, passou. Dois meses depois, um mês e meio, eu tava lá na Solivre gravando com a Xuxa, aí, encontro o Elso. Porra, me abraçou, obrigado pela música, você tem que ir lá em cima, tô acabando de mixar ela, você precisa ver o Aramiza que tinha feito, Aramiza que produz pra caramba, né? Tinha feito o Arranjo, tinha feito a produção, aí eu falei, mas que música é essa, cara? Aí que você ligou. Não, eu não me lembrava, porque o Mário não tinha falado que era pro Elso. Depois que eu soube, eu falei, pô, Elso, por que tu me ligou, rapaz, dizendo que era pra você? Não, eu sei que você tá ocupado hoje. Eu falei, pô, Elso, eu sou um amigo, se a senhora ter me ligado, eu tinha feito. Aí, aí o Aramiza, não, chega aqui. Eu liguei pro Aramiza, Aramiza, que música é essa? Não, aquela que tu mandou pro Mário Luiz, pro Elso, que é o talismã, eu falei, caramba. Aí foi que eu subi, encontrei com o Elso, rapaz, eu vi o Arranjo, o Aramiza fez uma coisa, estilizado, pegou aquela guitarra, tocou com a mão assim a guitarra, cara, que ele toca pra caramba, e fez o Arranjo todo. Pá, quando eu vi o talismã, eu chorei, cara, porque eu tinha mandado meio toada pra ele, ele gravou meio, meio bossa, né, é meio bossa, sabe, é um samba bossa, rapaz, meu querido, cara, porra, uma honra mesmo. Honra foi minha, meu filho. Irmão, tu é um dos maiores do planeta, cê sabe disso, rapaz, do que? Raimundo Fagner não acha, fala pro Raimundo, meu sonho é que o Raimundo Fagner não acha. Vamos convencer ele, então. A gente tem que falar disso pra caralho, não tem nada próximo de vocês, talvez Erasmo e Roberto. Ô, rapaz. Cês tão aí, eu tenho um orgulho danado de tá aqui, e porra, ter escutado tudo isso. Pra mim. Coisas que eu nunca saberia nunca, né. Glória a Deus. Obrigado mesmo, viu? Amém. Raimundo tava ali, ficava ali a gente no celular, a gente ali dá uma opinião, Raimundo saiu da sala de novo. Bom, eu amei, amei, amei muito. A gente se vê no próximo vídeo, valeu? Beijo. Tchau.